Olá! Bem-vindos a mais um live show do Maluco Beleza, sendo que este é um live show que não é live. Gostaram? Pois, acho que isto nunca aconteceu. Um live show do Maluco Beleza que, por motivos de ordem técnica, nomeadamente a ausência de net capaz de fornecer um feed para o YouTube, faz com que nós não possamos fazer isto em direto, por isso estão a ver isto em diferido. É um live show que não é live. No entanto, com a mesma animação, o mesmo divertimento, a mesma espontaneidade dos lives normais. Não vai ser possível a interação em direto. E aí eu fiz um uh-huh! Estamos animados na mesma. É que eu não estava a ouvir a coisa. Agora sim, agora sim. Hoje temos uma convidada que, olha, tem tudo a ver com o programa de hoje, com a situação, porque nós temos de ser estoicos. Temos de ser estoicos. O Marco gosta muito do estoicismo. Há aqui uma diferença entre um epicurista e um estoico. Os estoicos, os epicuristas também aceitam a natureza das coisas. É o que é. Não vale a pena estarmos aqui a bater com a cabeça das paredes. Não estamos em direto. É o que é. É aceitar. Não vamos mudar aquilo. Não podemos mudar. Não vale a pena. Portanto, vamos apresentar a nossa convidada que é entendida em filosofia. Com certeza. Olá. Olá, Joana. Tens três nomes. Joana Rita Sousa. Joana Rita Sousa. Bem-vinda ao Maluco Beleza. Obrigada. Vamos falar de filosofia. É a tua área de formação. Mas ninguém melhor do que a nossa Maria, que tem na sua formação a arte de bem apresentar convidados. Olá, Maria. Bem-vinda. Olá. Tudo bem? Quem é a nossa convidada de hoje? Pois é. Então, se perguntarem o que é que a Joana faz, ela responde. Eu faço perguntas. Boa. É de que gira esta miúda. Gosto muito. É? Contrasta com a fotografia que nós colocámos no Patreon. Estás a ver? Porque ela está a trombas. Pronto. A Joana é formada em filosofia, mestre em recursos humanos, consultora e formadora, ativa nas suas redes sociais, tanto que fundou o hashtag Twitterchatpt num autêntico chat twitteriano. É também estratégia digital, copywriter e ghostwriter. A Joana adora ter problemas em mãos. Porque a solução para estes problemas passa por um exercício que pode parecer simples. Às vezes não é assim tão simples, mas para passar à prática é que pode ser um bocadinho mais complicado. Passa por parar e questionar. As perguntas são a sua ferramenta de eleição, aplicando-as não só no dia-a-dia, mas também no exercício do seu trabalho. E numa era digital em que nos inserimos, podemos dizer que temos algumas problemáticas em mãos, que nos deparamos no dia-a-dia, redes sociais, as nossas convivências, e por isso é que convidámos a Joana hoje para resolver os nossos problemas. Mas esta fotografia está cheio de joaninhas. Está, é verdade. A Joana e as suas joaninhas. Ela está aqui, no maluco. E como é habitual, hoje damos-te a ferramenta necessária para fazeres as perguntas que tu quiseres. Boa, boa. Mas não é live. Já nos fizeram, já nos fizeram. Mas podes fazer, podes fazer outra hora, não é? E nós vamos respondendo, por exemplo, no Instagram. Pois, olha. Se quiserem, é uma boa solução. Sim. E por isso, se quiserem também fazer outra hora, outras perguntas para outros convidados que tivermos, não é? Porque neste caso... Ou fazerem parte da nossa comunidade. Essa também é importante. Eu estou com um feeling que é este mês que vamos chegar aos 2015. Eu também ia tanto. Nós era fixe chegarmos até ao final do ano, não é? Uma prendinha de Natal. Sabes que o final deste mês é o final do ano. Pronto. Pois é. Olha, é verdade. Tens toda a razão. Estamos mais perto do que é suposto. Pois é. Por isso, malta, vá, aprecem-se então a serem parte desta família Maluco Beleza aqui no patreon.com.br Maluco Beleza Podcast. Venham ter connosco aqui e vão ver, pronto, depois este live. Não estamos em direto, exato. Porque não estamos em direto. Mas é isso. Mas é consciência. É consciência. Bora lá. Ora, sei está ele. Gandês tenérico. Cada vez mais bonito. E não me dá para você mudar isto, Marcos. Isto vai ser sempre assim. Eu acho que sim. Ele é tão bonito. É tão bonito. Eu como. Olá, Joana. Olá. Bem-vindo ao Maluco Beleza. Desculpa este atraso. Nós estivemos aqui este tempo todo a tentar resolver esta situação da net. De facto, não estamos em direto. Mas é como se estivéssemos. Estamos vivos. Estamos vivos. E a vida é para ser vivida em direto. Não é para ser vivida em diferido. Ai, que bonito. Eu nem sei o que é que tinha que dizer com isto. Eu acho que há filósofos que fizeram este exercício. Quer dizer-lhe uma frase qualquer. E depois tentam arranjar um significado para a frase. Uma frase que soa bem. E depois vamos lá ver se isto faz sentido. Pode ser. Pode ser um caminho. Sim, mas normalmente é o contrário. Eu sei. Eu sei. E normalmente o que acontece é que depois elas ficam muito bem em t-shirts. Está-se bem? Ah, exato. No nothing. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Exatamente. Do nosso amigo Sócrates. O grego. O OG. O original. Exatamente. O original. E às vezes o que acontece é que essas frases ficam... Nós usamos-las estampadas, mas nem sempre sabemos qual foi o que... Porque essa frase é uma súmula de um pensamento, não é? De uma espécie de um suminho concentrado, de uma coisa mais... Muito mais complexa. Muito mais complexa. Exato. E às vezes nós usamos essas frases assim como um caso de... Eu gostaria que diga assim... Ah, sobre aquilo que não se... Não se sabe, deve calar-se. Tu fizes. Uau. Ai, tu fizesse... Acho-te amizade. Olha, a pessoa que sabe. Agora explica-me lá o que é que isso quer dizer. Ora bem. Não sei, não sei. Mas que soa muito bem, soa. Soa. Às vezes o problema ou a questão é que isto usa-se como... Um amigo meu que tem uma... Um amigo meu, como se fosse... Enfim, amigos dos outros, não é? Mas um... Um amigo que por acaso é teu. Um amigo que por acaso é teu. Todos nós somos amigos de alguém à partida. É verdade. E esse é teu. E a amizade é uma coisa que tem uma relação direta com a filosofia. Epicur que o diga. E ele, o Vítor Lima, tem um projeto muito giro que eu te recomendo. Que agora que andas a desbravar os mundos da filosofia. Que se chama Isto não é filosofia. Portanto é altamente provocatório no título. Tem uns cursos de história da filosofia no YouTube, gratuito. Podes ver quando quiseres tomar em doses de hora e meia. Sim. E ele usa uma expressão muito gira para estes jargões que nós usamos, assim... Essas frases. Essas frases. Carimbos de pensamento. É uma espécie de... Depois o carimbo. Tu dizes. É pá, esta pessoa sabe. E o que é que acontece? Tu depois ficas assim um bocado... Tipo, não, ela sabe. Nem vou questionar. Nem vou questionar. Eu não lhe vou perguntar o que é. Porque depois também parece que sou um bocado parvo, não é? Então sou... Coitado, não vou obrigar a pequena a dizer. Então serve assim um bocado para marcar uma posição. Impressiona. Impressiona. Mas depois têm que se espremer. E a questão é... No espremer... É que está o ganho. É esta página, então, que estamos a ver. Olha, estamos com o Neto. Não, está a sacar o neto dos dados, não é? Eu acho que... A velocidade está... Ok. Ah, pronto. 83 megas. Ok, não é suficiente. O nosso amigo Marco. Portanto, consegui abrir, mas... O nosso amigo Marco. Isto é quem tem 30 anos para cima que sabe. Bom, então já lá, vamos às perguntas. Deixa-nos só fazer aqui um ponto de situação. Eu já expliquei aqui à Joana em que fase é que eu estou neste meu... Percurso. Percurso de descoberta da filosofia. Eu, tal como muitos jovens, tive filosofia na escola. Não ligava nenhuma, era muito chato. Estamos juntos, há muita gente assim, certo? Só que eu... Isto coincidiu com uma fase que todas as pessoas atravessam, a meia-edade. Adolescência. Uma nova adolescência. Uma nova adolescência, sim. É que nós acabamos por estar interessados em que questionamos muita coisa, em que acabamos por cultivar o espírito e tal, problemas existenciais. E eu cheguei à conclusão que a filosofia, de facto, é de uma importância extrema. Não só porque a filosofia está em tudo. Dizem que tudo é política, eu acho que tudo é filosofia. Não sei se concordarás comigo. Até porque a filosofia está na política. Também. Não há política sem filosofia. E depois, porque a filosofia, de facto, é uma ótima ferramenta para atingirmos uma coisa que toda a gente persegue, que é a felicidade. Pelo menos aquela que eu agora estou a ter muito contato, que é a filosofia mais clássica, onde, e corrijo-me se estou enganado, naquela altura, pelo menos, na Grécia, antiga, na antiguidade, os primeiros filósofos, eles versavam muito sobre questões éticas, questões... E que visavam, sobretudo, a felicidade. E eu tenho encontrado, aliás, é um hashtag que uso, e tu sabes que é epicurista, tenho encontrado em epicuro uma excelente base, um excelente pilar para uma vida boa. E é nisto que eu estou, é nesta fase que eu estou, já estou a descobrir outros filósofos, o Michel Montaigne, por exemplo, estou agora a conhecer o primeiro ensaísta, Michel Montaigne, que... e depois é muito engraçado, porque nós depois percebemos, ok, ele tem aqui coisas de epicuro, tem aqui coisas de estoicos, é muito engraçado. Eu não sei em que fase é que vocês estão na filosofia, se que é tão como eu há uns anos em que, iiii, filosofia boring, mas acreditem que... e agora este aqui é um hashtag fortíssimo, a filosofia salva. A filosofia salva ou não salva, Joana? Olha, a filosofia ajuda-nos... ajuda-nos... não sei se nos salva por completo, porque ela não basta, aquilo não tem o efeito imediato. Temos que trabalhar, não é? É uma prática. E os epicuristas, os estoicos, os filósofos mais antigos, tinham essa visão muito prática da filosofia, ou seja, a filosofia era uma coisa que tu tinhas de praticar todos os dias. O epicuro, por exemplo, até é conhecido por ter na sua escola... Os jardins? Os jardins, onde tu caminhavas, onde tu... e os jardins que no fundo eram hortas. Ah, era? É, no fundo aquilo não era bem um jardim como nós o imaginávamos, havia horta E era na casa dele, não é? Eu acho que era, sim, que era onde ele morava, ou seja, tu podias viver com o mestre, podias conviver com o mestre, não é? E ele era super democrático porque ele aceitava escravos, mulheres, algo relativamente raro naquela época. Sim, é verdade. E esta questão de... por exemplo, ele recomendava, assim como o Aristóteles também recomendava aos seus discípulos, que caminhassem para pensar, ou seja, este sentido que o pensamento é um movimento, acompanha-nos. Não basta ler epicuro e dizer, ok, pronto, já sei, agora vou repetir os carimbos de pensamento, Sim, as máximas e as sentenças e tudo mais. Vou dizer, não sei o quê, mas tens de praticar, tens de colocar isso em prática, tens de ter noção que aquilo não te vai salvar se tu não quiseres, se não tiveste disponibilidade para ser salvo, se é esse o teu objetivo. Mas sabes que é prática... desculpa interromper-te, Joana, mas acho que isto também é uma... Isto tem que ser aqui uma... É um diálogo. É um diálogo. A prática também pode ser o estarmos confrontados com desafios. O que é que eu quero dizer com isto? Eu às vezes até procuro uma preocupação para depois resolver, para não me preocupar com ela. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, não vamos mais longe. A situação agora de nós não termos NET... Sim. Olha, aqui uma filosofia aplicada, aqui na vida real. Bora, vamos embora. Há uns anos eu ficava, e desculpa o meu francês, fodido. Bom, temos NET e eu, graças, e agora fogo, marco, vejo. Isto é ao vivo e não sei o que... Graças, as pessoas estão à espera. A filosofia ajudou-me. Isso que é também a maturidade e a experiência. É para não falar nada. Eu quero manter o meu bem-estar e o meu estado... Sim, o meu bem-estar e a minha felicidade, digamos assim. A ataraxia. Olha aqui, toma lá. Tranquilidade. Que é a tranquilidade, não é? É um termo que o hipicloro utilizava. Tranquilidade da alma. E não vou preocupar-me com coisas que não posso mudar. Porque eu não vou... E sempre que eu venço isto, ok, estou a praticar o hipiclorismo. Consegui, ok... Exercitar a máxima. Exercitar a máxima. Entendes? Procuro isso. Isso é uma forma de prática. E é mesmo exercício. A filosofia é um exercício. Honestamente, eu não consigo pensar na filosofia sem ser uma coisa prática. Porque tudo aquilo que eu faço, e aqui foram ditas várias coisas que eu faço, todas elas têm uma intenção filosófica. No sentido em que eu uso essas ferramentas de pensamento crítico, de pensamento criativo, para me ajudar a pensar. Mas a verdade é que qualquer pessoa que tenha disponibilidade, um, primeiro para conhecer, pronto, aquela história de ter filosofia no secundário nem sempre funciona para tu agarrares ou deixares ser agarrado por um filósofo ou por um pensamento. Porque, então, acontecem... Nós quando temos filosofia no secundário, estamos numa fase da vida em que nos acontecem 3 mil coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, calma, não é? Sim. Portanto, pode não funcionar. E somos mais guiados pelas hormonas do que provavelmente pelo pensamento. Pode não funcionar, certo? A questão é, tens de ter essas funilidades para agarrar, para ler e depois para perceber que aquilo não é uma coisa instantânea. Não é misturar água e agora eu vou viver uma vida feliz e equilibrada. Não. Tens de treinar todos os dias. E, eventualmente, a filosofia pode ser interessante nesta perspectiva de perceber como é que o mundo que nós vivemos, nessa fase da adolescência, e queremos saber porquê é que há estas correntes políticas, porquê é que há estas várias teologias. Porque lá está, a filosofia está presente em muitos campos. E nessa perspectiva mais académica pode ser útil perceber porque é que o comunismo existe, de onde é que vem o comunismo, de onde é que vem o socialismo. Aquilo que tu tens hoje, o tipo de pensamento que nós temos hoje, também não surgiu do nada. Exato. Há todo um caminho feito. Nós agora estamos a fazer aquela batota que é, olhamos para trás e vamos ver, ah, este veio daqui, este foi influenciado por este, e tu fazes um caminho. Aquelas pessoas estavam a pensar e a serem influenciadas muitas vezes ao mesmo tempo. Sim. Portanto, não tiveram-se a consciência. Nós temos esse privilégio de fazer essa batota e de perceber onde é que as coisas estavam, o que é que, como tu disseste, ah, estou a ler o Montanha e estou a ver ali coisas que leem. Claro, é natural. Porquê? Porque ele, possível, o Descartes, por exemplo, leu tudo, teve acesso a milhentas obras e às vezes é acusado de alguma desonestidade por não as mencionar. Mas isso agora fica só entre nós. Sim. E apropriou-se delas. Mais ou menos. Não é bem apropriar. Uma coisa é tu dizeres que não tinhas conhecimento quando era óbvio que ele tinha lido aquilo. Mas pronto. Mas isso são outras questões. Um grande beijinho bom para o Descartes, onde quer que ele esteja. Ele não vai descartar pelo beijinho. Portanto, mas tu vês isso. Tu neste momento tens essa possibilidade de fazer esse caminho. E realmente ter no décimo ou décimo primeiro ano, ah, agora tenho que saber o que é que o Kant disse, como é que é isto do empirismo e do racionalismo. Ok. Acredito que possa haver muitas formas, mais ou menos, e agora vou usar um carimbo do marketing, engajadoras, para tu aprenderes filosofia. Pode haver formas mais ou menos engajadoras. A verdade é que aquilo é um conhecimento que te ajuda a compreender o agora. Agora tu fazes um rewind, voltas atrás, para perceberes o que é que está a acontecer agora. A raiz das coisas. Pronto. E a filosofia, de facto, ajuda-te. Para além de dar ferramentas para tu pensares sobre o que tu quiseres. E, e eu acho que isso é o que é o mais importante, pelo menos aquilo que me interessa agora aos meus 46 anos, ferramentas para a felicidade. Eu acredito sinceramente que sim. Eu, repare, eu andei numa fase da minha vida em que andei a procurar o que sou ateu e tal, e entrando... E fizeste a pergunta sobre o sentido da vida. O sentido da vida. Estou nisso. Eu agora tenho esta máxima. Não sei se concordarás comigo. Não sei se algum filósofo concordará comigo. Eu acho que, para já fazer a distinção entre sentido e propósito, enfim, não sei se é justo fazer este sentido, mas eu vou fazer este sentido. Ok. Esta divisão. Eu acho que o sentido da vida é só um. Tomem nota, pessoas, que agora vai... É a minha opinião, é a minha opinião. Vamos filosofar um bocadinho. O Nasiana. Eu não sei se a ordem será esta, se o sentido é isto ou é o propósito, mas eu acho que há duas coisas que são essenciais. Sermos felizes e servir os outros. Tão simples quanto isto. Eu reduzi as coisas aqui, a isto. Isto só faz sentido se formos felizes. E eu acho que um caminho para a felicidade é servirmos os outros. Não é servir, literalmente. Pode ser, servir copos d'água ou refeições, mas todos nós acabamos por servir os outros à nossa maneira. E eu acho que isso é um bom caminho, um bom veículo para este propósito, ou este sentido, que é sermos felizes. Na filosofia há algum paralelo a isto ou não? Olha, a felicidade é uma coisa que se persegue muito na filosofia. Há muitos filósofos que advogam a felicidade como fim último, como aquilo que se pretende atingir. Eu sou mais da verdade. E acho que a verdade é uma coisa que nem sempre nos deixa muito felizes. Pois. Mas o que é que é mais fixe? Ok, eu sei a verdade, mas sou infeliz. Há quem diga que a ignorância é uma bênção. Sim. Olha, mais um carinho de pensamento. Sim. Todavia eu sou mais pela verdade. Acho que assim na minha prática é mais aquilo que eu advoco. Mas são dois movimentos muito comuns na filosofia. A busca da verdade ou a busca da felicidade ou as duas coisas. Pronto. Também não tem que ser coisas distintas. Ainda que a verdade possa não deixar feliz, o facto de saber a verdade em si pode ser um princípio de felicidade. Exatamente. Desde que a busca da verdade não seja só aquela busca para depois termos o ego inflado. Bem, eu sei mais do que vocês. Olha, esse é um problema que a filosofia, o mal do qual a filosofia sofreu e por culpa própria durante muito tempo. Que foi achar, considerava-se que a filosofia era só para algumas pessoas. Era uma espécie de uma coisa de elites. E estava fechada, entre aspas, nas universidades, com os académicos. E a grande maioria das pessoas não tinha acesso a esta ferramenta. Não tinha acesso a este conhecimento. E a filosofia, acho que aí não foi muito boa para ela própria, não é? Porque se fechou muito. Deviam ter sido mais epicuristas. O epicur tinha as portas abertas. Venham! A malta andava de jardins. Venham todos! Venham aqui! Olha lá o Sócrates, o grego. O Sócrates, o grego, devia de ser um... Eu costumo dizer que ele é um chato de primeira apanha. Então o homem andava pela... Estava em casa. Agora vou ali para a rua. E depois vi uma pessoa e dizia, olha, tenho aqui uma pergunta. O que é que tu achas... Por favor, não é? Sim. Estava sempre a perguntar, sempre a perguntar, sempre a perguntar. Sócrates. Sim. Menos. Mas a questão é que a filosofia realmente fechou-se. E isso também não foi bom para depois tu... Para que depois no secundário, por exemplo, não é? Quando ela chega às pessoas, na grande maioria das vezes, que ela seja entendida com este lado prático. Porque achas-se que não. Só algumas pessoas é que filosofavam. Só algumas pessoas é que tinham conhecimento. Tens que saber tudo para poder filosofar. Não, exatamente. Não tens que saber a história da filosofia toda para pôr a filosofia em parte. Não tens prática na tua vida. Não. Às vezes basta só viver. E pensar. E pensar. Não é? E parar para pensar. Ou seja, estares disponível. Eu acho que essa é um... É um... Se aqui passas a dar... Um dos primeiros passos é estar disponível para te espantares com as coisas. E haver uma humildade, não é? Muito. Porque se há coisa que aprendi, também, é colocar-nos sempre também a nós em causa. E aquilo que nós temos como dogmas e como verdades absolutas. Lá está isto. As coisas são sempre ligadas. Porque o Raul Seixas, para mim, há muitos músicos que são... Lá está. A filosofia também está na música. Até porque está na arte. O Raul Seixas tem uma música que eu já disse várias vezes, que é Metamorfose Ambulante, em que ele diz qualquer coisa que é... Eu prefiro ser essa Metamorfose Ambulante do que ser aquela velha opinião formada sobretudo. Isto é filosofia. Sim. Portanto, pôr em causa as nossas próprias opiniões e as nossas próprias convicções. Estás disponível para que se és criticado, criticás os outros e criticás-te a ti próprio. Exato. E para isso é preciso realmente disponibilidade e tempo. Acho que também é importante. Nós vivemos numa... Aí entra o ócio, não é? É, o ócio é uma coisa maravilhosa. Isso é tão bom. Alguém que me compreende. É tão bom. Outra coisa que descobri... Vou dizer... Isto está tudo ali. Pai, desculpa, Joana, mas eu estou muito entusiasmado para falar com alguém que sabe disto, não é? Eu sou apenas um aprendiz. Somos todos. E eu quero estar aqui também... A bater bolas. A coisa que eu fiquei muito contente com a filosofia é que eu antes sentia-me um grande sentimento de culpa. Nos momentos em que não estava a fazer nada. É pá, eu devia estar a fazer qualquer coisa. Estou aqui. O ócio. O ócio. A preguiça. A preguiça. A preguiça. É pá. E se há coisa que agora eu procuro e valorizo é a chamada preguiça ativa. Que é a preguiça ter um propósito. E o ócio pode ser não fazer exatamente nada, só descansar. É importante. Que é importante. Temos que recuperar energia. Mas também aproveitar aquele momento de ócio para deixar o nosso poeta à solta, como dizia o Agostinho da Silva, e questionarmos, pensarmos, meditarmos e o ócio é fundamental. Nós não conseguimos isso se não tivermos ócio. Não conseguimos alcançar esses objetivos sem ócio. É muito importante o ócio e em termos práticos é importante tu também teres um definido o que é que queres ler ou aprender na filosofia, não é? Não vale a pena querer aprender tudo de uma vez, nem aprender as ferramentas todas, mas temos que ir por passos. E de facto é importante. Tu deixes tempo. Tu marcares... É marcar mesmo um tempo. Dizer assim, não, eu durante este tempo vou ler... Vou ler as cápsulas. Michel Montaigne. Exatamente. Michel Montaigne. Pronto. E tenho este objetivo de ler. É sim. E há uma questão que na filosofia é muito importante. Noutros textos também será, mas na filosofia é importante. Às vezes aquilo parece-nos muito distante, muito... Parece que o texto não fala contigo, não te diz nada, há ali termos que tu não entendes. Vai à procura. Exato. Existe a net. Agora é uma coisa ótima. Ou seja, não desistir. Sim, sim. Eu acho que é um bocado esta coisa. Não desistas. Encontras uma coisa... Interiormente, que nos faça sentido. Não é? Ah, ok. Não desistas. Vai lá, vai à procura. Pronto. Vai ver. Dá tempo. Às vezes tens que ler duas vezes a mesma página. E para isso é preciso tempo. Voltar a ler. Voltar a ler é uma coisa que nós... Hoje em dia as pessoas até acumulam muito a leitura. Dizem, neste ano quero ler 20 livros. Quero não sei quantos livros. Livros novos. E eu, muitas vezes, dou por mim a ler livros que já li. Porquê? Porque quero voltar a lê-los. Quero voltar a saborear. Saber e saborear tem a mesma raiz. E é um ginásio também, não é? Ao fundo. Vamos dar a muscular outra vez a este músculo que... Ok, que está um bocadinho emperrado. E agora, ao lê-lo, vou outra vez reavivar aqui... E acho que o não desistir, mesmo quando encontras um texto difícil. Ou um texto que não te diz assim, parece que ele está lá muito longe. Não desistir. O Michel Montaigne não é fácil. Pois não. Mas quer dizer, eu acho que ao nível do ensino também existe aqui algum papel importante, não é? Porque eu acho que é a primeira abordagem que tu tens à filosofia. e se tu tens professores que, de certa forma, não te fazem ver as coisas de uma forma menos... E criam o trauma, não é? É, eu acho que sim. Mas ali é complicado. Ou que te afastam ou que te realmente puxam para esse tipo de... Mas mesmo assim nós estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é a filosofia na escola. Onde tu tens... Conteúdo. Tens conteúdo e tens que estudar e tens que memorizar e depois debitar. Mas é a primeira abordagem. É uma primeira abordagem. Eu acho que fazia falta escolas de filosofia, escolas de vida. Não achas? Não achas? Eu acho que sim. Eu trabalho, eu levo a filosofia para o jardim de infância, portanto... Pronto. Eu sou super fã desta ideia de levar a filosofia para sítios onde ela habitualmente não habita. Sim. E o jardim de infância é um desses espaços. E muitas vezes o que eu tenho são os pais traumatizados, não é? Pois. Tipo, ah, eu tenho filosofia. Não sei o que, claro, aquilo foi horrível. Agora o meu filho vai ter filosofia. Sim. O que é que eles vão fazer? Vamos ler a metafísica do Aristóteles em grego, senhores. No mínimo... Como é lógico. Primeira... Não é? Tem que ser... É a primeira abordagem. É a primeira abordagem. Não é? Não. Claro que não. Que não vamos fazer isso. O que nós vamos fazer é, precisamente, pegar muitas vezes em situações concretas... Todos os... Estava-nos a falar a um pedaço sobre a questão da amizade. A questão da amizade acompanha-nos durante a vida toda. Não é uma... Não é uma coisa que apareça interminável. Acontece-nos a vida toda. Em todos os momentos da nossa vida nós somos confrontados com a questão da amizade. E a questão é perceber coisas tão simples no jardim de infância, que às vezes os adultos também repetem, mas também não digas nada a ninguém. Que é... Eu não brinco com o Rui porque o Rui não concorda comigo. Sim. Isso são coisas que os miedos dizem. Sim. Como dizer... Ah, eu não... Não gosto de ti porque tu és o Sporting. Ou dizer... Não concordo contigo porque tu não brincas comigo. Exato. Nós andamos sempre nesta... O que é que está aqui em causa? Está aqui em causa um conceito muito simples, que é o conceito da amizade. Para além da questão do pensamento, é a amizade. Então, porque é que ele não é teu amigo? O que é que é um amigo? O que é que significa ter um amigo? O que é que significa cultivar a amizade? E nós podemos fazer isto com pessoas... E os filósofos falaram muito nisso no início, não é? Sim. Sim. Falava-se muito... Falava-se... Para além de termos o Tales, o Anaximandro, o Anaximus são os primeiros filósofos antes do Sócrates. Normalmente eles foram chamados pré-socráticos. Eu gosto mais de lhes chamar primeiros filósofos. Uma das preocupações deles também era procurar o princípio das coisas. Ou seja, de onde é que vinha... Qual era a origem das coisas? E é muito interessante ver como eles foram buscar elementos naturais. A água, o ar... Ou seja, porque era aquilo que eles observavam, não é? Portanto, vão buscar. E o lado relacional, social da amizade, da felicidade, porque é a felicidade com os outros, esteve sempre muito presente desde sempre na filosofia. E acho que os primeiros são... Aliás, a filosofia na sua... Se nós formos desmontar o étimo, temos filó e sofia. Filó é o amor ou a amizade e a sofia é o saber, não é? É o conhecimento. E apesar de eu ter descoberto há relativamente pouco tempo uma outra abordagem do professor António Queira, que me deu a beber esta outra leitura do étimo, que não é tão fofinha como esta coisa do amor à sabedoria. Mas é igualmente interessante. Tu vais gostar. Estás a descobrir estas coisas da filosofia. É, estou. Parece uma esponja. Eu sou adolescente, eu sou adolescente neste momento. E então é obsessão à transparência. Obsessão à transparência? Obsessão pela transparência, aliás. Ou seja, é uma espécie de... Nós estamos... Olá, está, estás obcecado. Persegues o querer saber como as coisas são. A transparência. Não é assim tão distante. É verdade. Portanto, o conhecimento, saber como é que são as coisas. Qual é a origem... O que é que eu estou aqui a fazer? Sim. Eu sei o que é que estou aqui a fazer neste estúdio, mas é uma pergunta mais ampla. Muito mais ampla, sim. O que é que eu estou aqui a fazer? E quando as pessoas realmente se demoram a pensar nisso, se propõem a ler algum autor ou pensar consigo própria isto e estabelecer algumas... Algo que me disseste, quero duas coisas na minha vida. Ser feliz e servir os outros. Isso é meio caminho andado para tudo o resto na tua vida ser mais fácil. Sem dúvida. Tu tens esses dois polos. Eu acredito. Sim, podem ser diferentes dos teus. Eu acredito que a felicidade se atinge não através dos sentimentos e das emoções, mas através da razão. Se nós racionalizarmos a felicidade neste sentido, ok, eu para ser feliz preciso disto. Ter uma vida virtuosa, ter esta conduta, assente-me nestes princípios, que é pouco que demorei, o servir os outros, pois posso enumbrar outros, o ser gentil, o ter amigos, o valorizar a amizade, e o Epicuro valorizava muito a amizade, tudo vai ser mais fácil. E de facto eu sou uma pessoa muito mais feliz, desde que comecei a ter esse tipo de... E mais tranquila. E mais tranquila. Acho que a tranquilidade é uma... O ano de 2020, por exemplo, deu-nos muita intranquilidade, deu-nos muita incerteza. É muito difícil ser tranquilo, ou estar tranquilo, num contexto como nós estamos a viver agora. Mas é de facto um saber viver. Encontrar ainda que, no meio da incerteza de todo este caos... Encontrar estas pastas de espírito. Encontrar alguma tranquilidade. Três ali um... Mas agora, esta provocação, Joana, desculpa. Estamos a falar de tranquilidade. É pai, desculpe, nós não estamos aqui... É como se estivéssemos em direto, é verdade. Temos perguntas dos patronos. Pá, mas eu estou aqui com uma filósofa, alguém que sabe, alguém que sabe... Porque, às vezes, confronto-me com isto. Porque, de facto, eu busco a tranquilidade, o estado de ataraxia, de paz de espírito. Mas não pode ser confundido com apatia, não é? Sim, não estás completamente alheio ao que se passa no mundo. E há alturas em que, e eu acredito, e não sei se nós encontramos isso na filosofia, há determinadas emoções que são úteis, nomeadamente, por exemplo, a ira. A ira é uma emoção que pode ser útil se for devidamente canalizada para construir alguma coisa. Não é? Ou seja, só que eu quero é controlar isso. Eu quero é... E aqui o segredo não é ter os desejos ou as emoções, é saber controlá-los. É termos o domínio sobre as nossas emoções e os nossos desejos. E escolher também os desejos aos quais tu vais ceder. Prestar atenção. Porquê? Porque sabes que quando atinges aquele desejo, a seguir pode vir a dor de não ter mais. Ora, está a epicura. Ora, está a epicura. Epicura é real. Sabes que eu sou mesmo... E isso cria ansiedade. Portanto, a questão é tu perceberes. Encontrares esse... Aí há uma... Haverá um... O Aristóteles aí ajuda-nos mais. Tu podes ir buscar vários, depois faz uma salada. Faz uma vez, faz a minha. Faz a minha. Mas o Aristóteles falava-nos muito mais desta busca do equilíbrio. Ele lutava muito desta questão da virtude. Não é tu seres... Isso era da prudência, não é? É, nem seres irado, nem seres completamente amoroso para todos. É encontrar-se um equilíbrio. E o equilíbrio é uma coisa que tu não encontras e fica. Tens que praticar todos os dias. Até porque nós nunca somos igual... Olha, Michel Montaigne diz isso. Nós nunca somos exatamente a mesma coisa a todo o tempo. Olha, vou usar um carimbo de pensamento. Tá, 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 tá. Vou pôr uma musiquinha. Espera aí. Atenção, musiquinha. Atenção. Mais um carimbo de pensamento filosófico com a nossa convidada de hoje. E é... Não nos podemos banhar no mesmo rio duas vezes. Oh! Quem disse isto foi o Heraclito. Um dos primeiros filósofos. Que era assim considerado o obscuro e o... Assim, ele era assim um bocado enigmático. Falava sempre com estas sentenças muito simbólicas. Não é? Que dizem muito com muito pouco. Acho que há uma continuação até que diz. Nem o mesmo homem. Sim. Nem é o mesmo homem, nem o mesmo rio. Exatamente. E o que ele dizia era isto. Tudo flui. Ou seja, nós... O rio muda, as águas me fluem e eu amanhã serei uma pessoa diferente da que sou hoje. Sim, mas as pessoas têm receio de assumir isso. Porque, ah não, assim, eu tenho que ser coerente. Não. A incoerência faz parte da nossa... Pode ser coerente admitindo a incoerência. Justamente. Ou seja, percebendo que... Eu felizmente não sou a mesma pessoa que era há 20 anos. Eu digo felizmente porquê? Porque amadureci, aconteceram coisas boas, aconteceram coisas más, tudo isto foi integrado na minha vida. Eu não fiquei a mesma pessoa. Posso usar a franja como usava há 20 anos, mas não fico... Mudei, não é? E a mudança é uma coisa que nós fazemos, até organicamente, fazemos todos os dias. Sim. Nosso corpo está sempre a mudar. Nós é que não temos essa consciência, não é? Mas nós mudamos. As coisas afetam-nos, as coisas fazem-nos pensar ou não, as fazem-nos pensar mais tarde, mas nós mudamos efetivamente todos os dias e nós não lidamos... O ser humano não lida bem com várias coisas que lhe são muito próprias, nomeadamente essa questão da mudança, porque é o que tu vês... É um ciclo da natureza. A natureza todos os dias te oferece coisas, esses sinais. Nós não estamos dispostos a mudar. E outra questão, e voltando só um bocadinho atrás, nós achamos que somos 100% racionais e lógicos de todo o tempo e não somos. E temos que perceber que as emoções fazem parte, e muitas vezes elas gerem e influenciam muito da nossa tomada de decisão. E o segredo não está em anulá-las e fazer de conta que elas não existem. Tipo, metê-las numa caixinha e daí está fora. É assumi-las, reconhecê-las. É assumi-las, reconhecê-las e se elas são... Se nós sentimos que elas são prejudiciais em algum momento, tentar ter consciência disso e controlar, no sentido em que domá-las, não é? Se é um bocado... Sim. O tal controle... O Michel Montaigne, lá está, ele dizia que um homem corajoso não é sempre corajoso. O homem corajoso, às alturas, tem medo... E tu, para ser corajoso, tens de ter muito medo. Tens de sentir medo. Exatamente, exatamente. E muitas vezes ele consegue ser o oposto, exatamente o oposto, noutra situação. Vamos às... Estamos aqui a ver imagens. Ah, coisas bonitas. Ok. Era a tal frase, o homem é que volta ao mesmo rio, nem o rio é o mesmo, nem o homem é o mesmo. Muito obrigada. É um carimbo. Um grande beijinho bom para o Heraclito também, onde é que ele esteja. Efeso. Efeso. É aqueles, os filósofos de antigamente. Era. Eram sempre conhecidos pelo sítio de onde vinham. O épico é o épico de... Samos. Samos. Este, já escolho a múltipla. Não, eu já escolho a múltipla. Mas é tanto que é simples. De Samos, de Efeso. Se me dessem escolher a múltipla, eu ia lá. Então, vamos... Esta Maria coloca aqui uma primeira pergunta do Patreon. Eu queria fazer uma questão. Sim. Que é, qual é a linha, ou se há alguma linha, que separa a filosofia... Qual é? Não estou a perceber aqui. Há uma private qualquer. Não, não, não. Não, não. Começaste bem. Que separa a filosofia de religião ou espiritualidade. Na medida em que falo, por exemplo, do Osho, que foi muito pela meditação, mas também havia uma espécie de filosofia nas, portanto, nas palestras, não é? Não são palestras, não é? Se diz, mas quando ele falava ao povo, há uma linha, ou é tudo a mesma coisa, ou há de facto alguma diferenciação? Não é a mesma coisa. Eu posso ser, praticar a filosofia, ser adepto da filosofia e não ter absolutamente qualquer religião. Não há uma ligação direta. Mas o Osho baseava-se muito no budismo, não é? Sim. Mas há também pensamentos filosóficos dentro das religiões, nomeadamente budismo. Eu acho que só há pensamentos filosóficos na religião. Sim. A minha questão é exatamente essa. Há pensamentos sobre a vida, há pensamentos sobre o sentido da vida, há religiões que apontam para um fim. Como exercer a vida, não é? Exatamente. Que fazem recomendações de índole prática, como é que tu deves agir. Agora, eu não quero aqui fazer a coisa do ouve e da galinha, porque não é quem é que veio primeiro, se é filosofia. Porque desde cedo que o ser humano teve esta necessidade de, em grande maioria das vezes, de se ligar, procurar algo que não fosse imanente, não é? Que não fosse terreno. Estar à procura de algo que... Transcendente. Transcendente. E isto, de facto, é uma coisa que nos persegue, que faz parte de... Eu acho que é fascinante este lado de procura, de ligação com algo espiritual. Religião quer dizer religio, que é voltar a ligar. Que é como se tu tivesse tido uma espécie de um contacto, não é? E agora vais voltar a procurar esse contacto. Através da religião. Através da religião. Uma grande diferença, talvez, pode-se, assim, de uma forma muito simples, é que a religião depois também te implica uma espécie de adesão ao clube, no sentido em que... E é doutrinário, não é? Exatamente, em que tens que fazer uma série de práticas para cumprir por aí fora. Portanto, há depois um lado muito ritualesco, e não me entendam aqui disto de uma forma negativa, mas há todo um ritual que é seguido. Na filosofia, tu podes estar, realmente, a fazer as mesmas questões, mas podes não ter, por exemplo, Deus como fim de orientador, ou como elemento orientador do teu pensamento. Não, e não se daí fica nenhum filósofo. Sim, não. Nenhum filósofo que esteja... Podemos ter uma grande admiração. Sim, sim. Podemos ter até o retrato dele estampado numa t-shirt, mas não fazemos uma adoração, não é? Não, e é muito bom teres capacidade de criticares aqueles filósofos que tu mais gostas. Mas eles eram os bons filósofos, aqueles mesmo muito bons, são os primeiros a criticarem-se eles próprios, não é? Sim. E a porem-se em causa. O Wittgenstein... Ui, agora... Eu falei também... Não existe como naturalidade... O Wittgenstein, foi antes de nós nos ligarmos. Sim, não estávamos no ar ainda. O Wittgenstein é um filósofo que eu gosto de referir, porque ele foi um filósofo muito honesto, no sentido em que ele, por aí já era um homem, quer dizer, fora completamente do seu tempo. Ele, numa vida, construiu dois sistemas, duas formas de pensar. Ele está na área da filosofia da linguagem, da lógica, mas ele construiu dois sistemas diferentes. E quando constrói o segundo, diz, olha, o fulano construiu o primeiro, que fui eu. Estava errado. Está para dizer, dialética com ele... E é de uma honestidade, não é? Quer dizer, ok, eu escrevi isto, mas agora estive a pensar um bocadinho melhor. E isso é uma coisa... Há bocadinho estavas a falar da questão da coerência e da... Que nós temos dific... O ser humano tem dificuldade em admitir que pensou um bocadinho melhor e que então já não concorda com... Uma vez numa oficina de filosofia, no primeiro ciclo, estava a escrever a ideia de uma miúda dela. Estávamos a dar ideias, uma pergunta, já não me recordo, mas acho que eram ideias. Eu escrevi a ideia no quadro, escrevi, pôs o ponto final e ela olhou para mim e disse-me assim, Joana, é um problema. Eu disse, um problema. Porque eu pensei, como eu escrevo sem o acordo ortográfico, pensei já... Ah, não sei a mais. Já fiz borrada. Isso é um problema. Então, é que eu estive a ler e eu já não concordo comigo mesma. Uau! Eu disse, não concordas contigo mesmo. Ela disse, não, porque eu pensei um bocadinho melhor agora que estou a ver o que eu disse, eu não concordo. E isto é de uma grande humildade, de uma grande honestidade, que é tu... Humildade e coragem. Dizem assim, olha, lamento. Publicamente. Tu, Rui, dizes para ti, olha, Rui, lamento, mas não concordo comigo mesmo, não é? Eu acho que até mais do que humildade é coragem. Eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, as pessoas sabem às vezes que não têm razão. Que pensaram que o que pensavam antes não faz sentido. Mas não dão... Mas não dão essa... Eu, por acaso, a despropósito, talvez não. Eu estou aí numa... Estou a dar a cara para uma campanha que é... Um movimento que é em desconstrução. O racismo é racista em desconstrução. Todos nós já fomos racistas. Todos nós já fomos machistas. Sim, já usámos expressões. Já expressões. E é muito difícil as pessoas assumirem, publicamente, que estiveram erradas. Então, mantém... Não, não, mas eu não sou racista. No fundo, sabem... Cuidado com o macho. Sim, mas eu acredito que no fundo, no fundo, no fundo, as pessoas sabem que estão erradas. Mas admitir... Mas admitir é que é complicado. E dizer. Porque tu podes passar algum tempo com isso internamente, não é? Tipo, tens essa ideia. Mas dizer, assumir isso, não é? Perante outra pessoa... Aí já entra outro... Que é outra coragem. Que é a coragem. Que é outra virtude que pouca gente tem. Carla, olá. Acompanho o trabalho da Joana há uns anos. E sou uma grande admiradora. Obrigada. Joana, muitas pessoas acreditam que a filosofia é uma coisa distante, que não nos diz respeito. Quando, na verdade, recorremos à filosofia constantemente para pensar, conversar, expor uma ideia. Queres falar um bocadinho sobre estes mitos que se têm em relação ao distanciamento ou inutilidade da filosofia? É o que temos estado aqui a falar, basicamente. Verdade. Mas se quiseres dar aqui mais um achegue. Só sobre esta questão de nós usarmos todos os dias e que ela nos serve para pensar, eu acho que nós não temos muitas vezes esta... nós praticamos mas não temos consciência. Ou seja, é-te colocado um problema e tu tens que o resolver. E tu podes usar de uma forma mais consciente ferramentas que te ajudam a resolver esse problema. Então, vou-te dar um exemplo muito prático. Eu estou a fazer um curso de pensamento crítico porque nós, as pessoas de filosofia, ainda que sejam de filosofia, como eu entendo que é uma prática, eu faço regularmente, vou ao meu ginásio. Claro, é como os psicólogos, sem que ir ao psicólogo às vezes. É verdade. Então, eu socorro-me de pessoas que também trabalham nesta área e tento com elas aprender e pôr, sobretudo, em prática. E então, nós estamos a fazer um exercício de leitura de texto. É um texto argumentativo de jornal sobre o qual todas as pessoas pronunciam de forma muito emocionada. E emoção não é uma coisa má atenção, mas muito emocionada. Ele disse, ele fez, eu não sei o quê. E nós estamos a fazer aquilo que o Vítor chama de uma leitura cuidadosa do texto. E se as pessoas, de facto, quando têm um problema, fizessem uma leitura cuidadosa, identificassem o seu problema, mas isto de forma, sabes, muito... Sistemática. Exatamente. Para já, em termos de comentários, iam comentar muito menos daquilo que comentam na vida. Não é só nas redes sociais, nas redes online, offline. Iam se queixar menos, para já. Iam se queixar muito menos. E depois, iam ter muito mais consciência destes passos. Ou seja, por exemplo, muitas vezes para resolvês um problema, o passo número um é identificar o problema de uma forma clara. E isto exige uma disponibilidade. A tal disponibilidade que tu tiveste, ah, agora deixa cá procurar e ler. Exige esta disponibilidade. E estes pequenos passos de parar, criar distância, às vezes é bom criar distância do nosso próprio pensamento, por isso é que quando a miúda viu a ideia dela, isso espera. Não, então, se fui eu que disse isso, e fui, que eu sei, eu já não concordo, porque alguma coisa aqui me fez mudar. Portanto, criar essa distância, são passos muito pequeninos, que provam ou que mostram que a filosofia pode ser mesmo muito útil, que é identificar o problema de forma clara, trabalhar esse problema, ver se há problemas dentro do problema. É por isso que eu digo, a filosofia salva, Joana. A filosofia é o caminho, a filosofia é o caminho. Parece-me perfeito. Isto hoje está. Daqui a pouco vamos falar do nosso patrocínio de hoje, que é a prósis. A prósis pode salvar, eventualmente, ok? Pode salvar. Ginásio. Ginásio. Está tudo. Mas nem só. Nem só. Olha, tens um preconceito também em relação à prósis. Porque a prósis não é só coisas de ginásio. Já sei. É muito, olha, vamos já a isso. É um mundo. Já que estamos lançadinhos, não é? É um mundo, Joana. É todo mundo. Olha só. Olha para este mundo. Esta coluna tem muito bom aspecto. É vertebral. É vertebral. É uma coluna que não só é bonita, como deitação. Uau. E tem-se um aspecto meio retro. Tem, tem, tem. Pá, ainda hoje estava a conversa com alguém na prósis, na prósis, desesperado, na novela, que ele estava a ver um, estava-me a ver a fazer um vídeo que eu estou a promover da máquina de barbear de rei. Procurei rei. Máquina de barbear de rei. Ah, rei. E quem usar o cupão 1x10 habilita-se a ganhar esta máquina com o seu separador. Mas tu és Lorde e és rei ao mesmo tempo. Não, eu sou Lorde, mas uso produtos rei. E esta máquina, pá, já tem um preço espetacular. Se usar o cupão 1x10, tem 10% de desconto. Mas fazendo qualquer compra com o cupão, abrindo-se a ganhar este conjunto. Oi? Está muito alto. Desculpa. Esta máquina de barba, que é muito... Hoje fiz a barba com isto. O senhor também vem incluído? O senhor não vem incluído. Ah, peraí. Esse meu colega da novela dizia. Peraí, mas eles também têm máquina de barbear de rei. É tudo. Não tem ideia. Que eles têm tanta coisa e de moralidade. Nós temos que mostrar que a Prozis é o mundo. E é. É. E é. E é o mundo que tem que ser mostrado de tecnologia, de suplementação, é verdade, mas também de têxtil. Maria, desculpa, interrompe-me o teu raciocínio. Não, não, não. Porque, na verdade, isto pode ser um bom presente de Natal. Ah, não é? Ora bem. Pá, 50 biscas. Ah pá. Mas é que isto não é só uma máquina. Não, não, não. 49.99. E o desconto tira 5 euros. Ora bem. Eu vou também fazer aqui uma sugestão, que é um purificador de ar. Olha. Gosto muito. Isto é muito fixe. Estás a usar? Estou a usar. Olha. E o que é que faz? Basicamente, naquele está. Purifica o ar. Não dirias que é um purificador que purifica. Que coisa que purifica? Ah, está aqui o filtro. Se calhar, pronto, isto é o filtro, mas não encontro o purificador ao certo. Mas existe um purificador aqui de ar. Que faz isso mesmo. Portanto, ele calcula também a umidade do teu ar. Ah, é o problema da umidade. E purifica o ar praticamente. Olha, isto está muito difícil. Isto está a nível da internet. Olha, e se procurares aí. Uma coisa que eu acompanho. Que é, vai lá aí, vácuo. Epá, eles têm uma cena para... Vácuo. Vácuo? Isto parece-se grego, não é? É assim como vácuo. Latim. Vácuo. 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 Ah, o ó. Epá, eles têm os sacos, mas têm esta máquina portátil de bombas de vácuo e máquina portátil de embalar alimentos. É isto. Para o pensamento, as pessoas que têm um pensamento vazio, não é? Podem guardar no vácuo. E só para eles. Exato. E guardo no frigorífico e não... Epá, eu guardo os meus alimentos em vácuo e douro... Guardo os seus pensamentos negativos em vácuo. Pumbas. E nem precisas de comprar. Portanto, aconselho muito. Isto é relativamente barato. Estão a ver? 8 euros. Mas se usarem o cupão, tem os tais 10% de esconde. É 7,99. É 7,99. Mantenha os alimentos frescos. Olha que bem. Mas isto é mesmo. Epá, isto... Isto é gira. Dura o dobro do tempo no frigorífico. Estou mesmo a falar a sério. Ou no congelador. É frigorífico que pões? Ou no congelador. Ah, ok, ok. Se fizesse congelar é... Exato, se fizesse congelar é no congelador. É uma questão de perspectiva. É uma questão de perspectiva. Olha, o congelador é sempre muito frio. O que eu posso dizer? Muito obrigado à Prozis pelo apoio ao Mãe. Obrigada. Um abraço para a Prozis. E não se esqueçam de usar o cupão... Eu uso isto. E usar o cupão 1x10 para os tais 10% de esconde. É manual. É manual. Pois deves dar à bomba. A questão de... Portanto, lá está exercício. Exercício. Estou a estar sempre ali a exercitar. Mas é super fácil. Super fácil de manobrar estes aparelhos. Portanto, como veem, podem ser aqui bons presentes de Natal. Aqui podem solucionar. E há em stock também os vossos problemas. E há em stock. Caso tenha dúvidas, há em stock. Há em stock. E é barato. E é barato. 799. Obrigada, Prozis. O cupão 1x10 é menos 5 euros. Oh, Joana, se quiseres podemos estar aqui o tempo todo a falar sobre isto. Eu estou na boa. Prozis vai gostar. Nelson Pereira. Olá a todos. A filosofia está na origem de muitas outras disciplinas. Lá está. Por exemplo, a minha área é a Psicologia. Também há. É, sim. Também há a filosofia na Psicologia. Na minha opinião, a sociedade pensa cada vez menos sobre assuntos vários. Quero perguntar à Joana Rita Sousa a sua opinião sobre este assunto. Cumprimentos a todos e parabéns pelo programa. Ok. Olá, Nelson. Obrigada pela pergunta. Apesar de não haver aí um ponto de interlocução. Pois não. Não há. O que faz com que eu possa duvidar se isto é uma pergunta ou não. O que é que efetivamente o Nelson está a perguntar? Isto é a aplicação da filosofia. Então, o Nelson podia ter olhado e pensado, ok, qual é a pergunta que eu quero fazer? O que é que eu quero perguntar efetivamente à Joana? Eu quero perguntar o quê? Se ela usa a bomba do vácuo? Se há vácuo em stock? O quê? Ou o que é que a Joana... Ou a opinião sobre o assunto. Sobre o quê? A sociedade, Joana... Pensa cada vez menos sobre... A sociedade pensa cada vez menos sobre assuntos vários. A resposta é sim. É pá, os assuntos vários é uma coisa... Por exemplo, eu não tinha pensado sobre uma cena de vácuo hoje. Não é? Portanto, já contribuí para um assunto vário... Bom, então eu vou-te ajudar. Onde é que a filosofia está na psicologia? Ah, a filosofia... Portanto, a filosofia é mãe. Não é? A filosofia é... A psicologia deriva um bocadinho... Deriva da filosofia. Portanto, a filosofia é a sua primeira. Eu costumo dizer sempre... Tipo, argumento de autoridade. Não, para o que nós queremos primeiro. Exato. Mas são áreas distintas, não é? A psicologia trabalha muito a área do comportamento e do entendimento do comportamento e daquilo que nos pode afetar ou não, a nível psicológico. Portanto, há um tratamento, há uma terapia que é aplicada. A filosofia pode, não necessariamente... Tu dizes que ela salva, mas ela pode deixar muito confuso. Ah, mas às vezes tem que ser assim. Às vezes temos que abanar para depois acalmar. Portanto, o filósofo não te vai... Eu, quando fiz a licenciatura, tinha uma ideia peregrina de abrir um consultório em que receitava filósofos. Mas acho que isso era fixe. Não, tu chegava lá e dizia assim. Ah, eu tenho aqui uma de duas. Vou desprezar aqui as máximas de Ipicuro e também aqui um bocadinho de shortos no mundo. Exatamente. Leia duas vezes ao dia e nunca depois de comer. Exato. Pode cair mal. Pode cair mal. Pronto. E havia aqui... Era uma ideia que eu tinha e que tinha... Tem a sua piada. Mas acho que tem a sua lógica. Eu acho que é mais ainda, Joana. Acho que tem a sua lógica. Mas nós não estamos... Vamos lá. A filosofia não te serve para... Não há uma garantia. Não há uma... Não há um... Não garantimos resultados. A pessoa tem que se aplicar. Repara, eu posso te oferecer uns pesos para tu exercitares. Os pesos em si... Não. Tens que pegar nos pesos e exercitares. Só tens resultados se pegares nos pesos. É verdade. Só tens resultados se pegares no livrinho. É verdade. Ou nos textos. E leres e trabalhares. Eu acho fácil. Isto não é de todo descabido. Eu vou-te de resto perguntar. É uma das perguntas que eu tenho aqui em carteira. Não sei se há alguma pergunta nesse sentido. Que é... O que é que tu receitarias? Vou usar a tua expressão. Para um bom início, digamos assim, de acesso, digamos assim, à filosofia. O que é que tu achas que poderiam ser? Assim, umas obras que fossem... Olha, dependendo da idade das pessoas, não é? Porque acho que isso é bem importante. Há uma obra que eu li quando era uma adolescente, uma jovem pessoa... Há cinco anos. Exatamente, ontem. Que se calhar muitas das pessoas já viram... Já lhes passou assim pela vista. Que é o Mundo Sofia. Do Joyston Gardner. Nunca sei dizer o último nome do senhor. Mas é um livro muito interessante porque é uma história de uma miúda que está a descobrir filosofia. E que descobre a filosofia nas situações de vida. E pode ser uma boa forma de se começar a perceber quem são os filósofos e que tipo de perguntas é que eles fazem. Eu tenho uma edição que tem... Pode ir para qualquer idade? Não é um livro adolescente? Não, é um livro para qualquer idade. Boa. Eu acho que pode ser interessante. Nesse sentido, para conhecer. Se quiseres, por exemplo, disseres assim... Não, mas olha, eu queria mesmo começar a perceber, por exemplo, como é que se trabalha o pensamento filosófico. Como é que é esta questão de pensar, do diálogo, não é? Porque a filosofia nasce do diálogo. Eu diria, para leres um... Sei lá, um dos diálogos platónicos. Estou a pensar no banquete, que é muito interessante, que é sobre o amor. E envolve... Enfim. 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 O banquete de Platão, acho que sim. É um bom diálogo para se começar. São livros fáceis de encontrar em traduções portuguesas. Sim, sim. A apologia de Sócrates também pode ser muito interessante, porque é precisamente também... Percebes quem é a figura de Sócrates e como é que ele se... O Sócrates foi acusado de corromper a juventude. Portanto, os sofistas... Era um agitador. Era um agitador. Exatamente. A malta traumou, ele foi acusado de corrupção da juventude e tinha duas hipóteses. Ou via cicuta e falecia. Ou era... Ou tinha que abandonar a cidade. Ele diz que abandonar a cidade não o abandonava. Então matou-se. E como a filosofia é um treino de aprender a morrer, no fundo, ele acabou por aceitar. Portanto, o banquete pode ser interessante. A apologia de Sócrates. Isto são, assim, diálogos platónicos. Eu acho que qualquer pessoa lê... São textos acessíveis. Não vou dizer às pessoas para começarem a ler um canto, porque o canto é um bocadinho mais rijo. É uma... Olha, está aqui esta edição, acho que é da Guimarães. São livros fáceis se... Depois há outros autores. Por exemplo, podes ler as cartas ao Silvio do Sénica, que também são muito interessantes como leitura. Tudo o que seja uma escrita de diálogo ou em género de carta, eu acho que são formas... Sim, porque eles tinham muita mania de escrever cartas uns aos outros. Sim, sim, é verdade. Era uma cena deles. Aliás, muita coisa que há de Ipicur, desculpa, voltar aqui à... Vem de cartas que ele escreveu. E a Fundação Gulbenkian disponibilizou há uns meses, não sei se já fez dois meses, há relativamente pouco tempo, um conjunto de obras online. Ou seja, tens um conjunto de obras de filosofia. Exatamente. Olha que maravilha. Portanto, se procurarem por Fundação Gulbenkian de Filosofia, encontram uma série de obras às quais podem aceder gratuitamente. E claro, haverá uns filósofos que se calhar para a primeira apanha não são tão acessíveis e a pessoa vai dizer, não, então se é isto eu não quero. Pode ficar traumatizado. Pode ficar traumatizado, mas um Platãozito é uma coisa que eu recomendo. Acho que qualquer texto do Platão... Muito bem, lá está. Olha, leia... Dez minutos, quinze minutinhos, não muito. Começa só com quinze minutinhos. Exatamente. E depois vai por aí fora. Olha, aqui está. O Tieteto também é um diálogo muito interessante do Platão, o sofista. Acho que há aqui boas obras para se ler. Estamos a falar aqui da filosofia, como ela está presente em tantas áreas do conhecimento, mas a própria ciência no início, a filosofia também abordava muito... Estava tudo ligado, não é? O saber, não é? A verdade. Os primeiros filósofos estavam muito ligados às ciências, também à astronomia... Aliás, começou-se a falar de atomismo, não é? Da teoria dos átomos... Sim, o Demócrito. Na Grécia Antiga. É verdade. E o Epicuro não vai... Como é que os gajos conseguiram ir lá quando ele não via microscópios? Não via nada? Como é que eles chegaram a essa conclusão? Ele era feito partículas. O Epicuro não vai beber ao Demócrito. Justamente. Ele era atomista. O Epicuro defende que tudo é material, inclusive a alma. Portanto, há... Que havia essa grande divisão, não é? Entre... Se a alma era ou não física ou não. Estas capas maravilhosas, quem estuda filosofia tem livros com estas capas azuis. Assim, um azul acidentado. E há um acesso online a isto. Exatamente. Que maravilha. Olha que fixe. Um grande abraço para a Gulbenkian que disponibilizou. Que grande dica. As leituras do Santo Agostinho também são muito... São, como é óbvio, só o nome denuncia a cidade de Deus. É teologia. Aí já estamos a falar de teologia. Mas é também filosófico. É também filosófico. E o Santo Agostinho é um autor muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Tem uma leitura... Proporciona uma boa leitura, o Santo Agostinho. Portanto, acho que sim. Pode ser uma boa... Ficaram aqui as dicas da Joana. Como dizer meu nome sem coragem? Quem é que inventa estes nomes? Opa. Isto é o pessoal que está ali. É o pessoal? Não sei. Mas ele não sabe qual é que eu não vou dizer. Olha lá, Joana. Acredita que o seu investimento na área da filosofia lhe trouxe respostas a nível pessoal para questões basilares como... Qual o sentido da vida? Qual o meu papel na sociedade? Ou o que é a felicidade? Muito obrigado e saudades a toda a equipa. Temos estado a falar disto desde o início da nossa conversa. É um clássico. São perguntas clássicas. Então tens uma resposta clássica também. Eu tenho a minha pergunta, o sentido da vida, a minha pergunta, o papel da sociedade, a minha pergunta da felicidade é respondida depois também à medida da pessoa que eu sou. Eu não vou agora aqui... Tu vais escolher de epicur aquilo que vais trazer para a tua vida, não vais imitar o epicur. Até porque há coisas que são completamente datadas e que não fazem sentido absolutamente nenhum. Mais uma vez, tenho aqui como referência aquilo que eu estou a ler neste momento. O Montaigne era aquilo naquela altura... Ele o defendia, as mulheres e tal, mas há ali uma parte do ensaio em que ele era profundamente sexista. Porque naquela altura, em 1500, quem é que não era sexista? Então as mulheres, eles diziam, as mulheres, vá, as mulheres se quiserem, também podem aprender, mas se quiserem... Se quiserem, sim, tem que ser... Se tiverem essa capacidade, mas ele distinguia, lá está, era sexista. Sim, as mulheres sempre tiveram um papel difícil em termos de acesso à filosofia ou de produção de pensamento filosófico porque elas não tinham acesso aos espaços onde a filosofia acontecia. Exato. Portanto, a epicur é uma exceção para o seu tempo, mas a grande maioria das... Aliás, muitas filósofas que eu conheci... Fica aqui a recomendação de visitarem também na internet um projeto do Brasil que se chama Uma Filósofa por Mês e é um conjunto de investigadores e investigadores que se juntaram para estudar, procurar as mulheres na filosofia. Porque há esse trabalho. Elas muitas vezes não estão nos programas e nos currículos porque quem os escolheu não contemplou esse trabalho. E faz sentido pensarmos numa abordagem feminina à filosofia? Faz sentido pensar numa filosofia que inclua as mulheres. Sim, claro. Não sei o que pensar na filosofia feminina. É dizer assim, olha, a Hildegarda de Bingen foi uma mulher que produziu este trabalho, então porquê é que não a pomos no currículo? Isto foi uma perfeição como deves calcular, mas às vezes, sabes que eu acredito na diferença? Sim. E ainda bem que há e de facto homens e mulheres são diferentes. As legislações são muito perigosas, mas pode haver uma abordagem mais sensível e a sensibilidade não é um exclusivo feminino, mas as mulheres mais facilmente são capazes de ter uma sensibilidade a determinados assuntos, uma abordagem um bocadinho mais diferenciada do homem, ou isto não faz sentido nenhum? O que tem sentido é pensar que há muitos temas que tu encontras nas filósofas ao longo da história que têm muito a ver com a sua própria realidade, que é a realidade de serem mães, a habilidade de terem, ter um papel muito específico na sociedade e grande, muitos dos textos que eu tenho encontrado vêm, tu pensas assim, então mas estas mulheres ainda tinham que estar a dizer, tinham que estar a dizer que as mulheres deviam ter acesso a, portanto muitas vezes eram mulheres privilegiadas, ou seja, que tinham acesso a cultura, a espaços de debate, a espaços de diálogo, a espaços de produção de pensamento e que uma das primeiras coisas que defendiam era, ok eu estou aqui mas... Mas não quer ser a única? Eu não quer ser a única, não é? Portanto há essa questão que impediu o acesso e que impediu, eu acho que depois acaba por ter como consequência tu não veres essas mulheres na história da filosofia, eu estudei filosofia e não me lembro, não me lembro de ter estudado mulheres filósofas e tu podes muito bem pensar assim, é que não havia, não, há, então este projeto, por exemplo, uma filósofa por mês, todos os meses, e trazem à tona, exatamente, uma investigação sobre uma mulher filósofa e tu descobres, descobris que havia mulheres na altura do Pitágoras, havia uma... Mesmo na Grécia Antiga? Sim, só que é muito difícil chegar muitas vezes aos textos, como nós já falámos aqui, que é difícil chegar aos textos dos grandes, vá... Até dos grandes, quanto mais das... Não é? Portanto, é difícil a questão de verificar as fontes, de perceber bem quem era quem, porque às vezes o que acontecia, e elas falam muitas vezes nisso, que é... Imagina que havia um texto que se achava que era da Joana ou que era do Rui. Ah, deve ser do Rui, porque a Joana... Não tem capacidade, a Joana já é mais que... Portanto, isto... Mas isto acontecia. Claro. Não é? Isto acontecia. E este projeto, para mim, foi uma espécie de... Abriu um bocado a cabeça para pensar, não, ok, então... Eu também tenho aqui um papel que é... Não quero defender uma filosofia feminina, nem sobrepor uma filosofia feminina à outra. Sim, cuidado com os feminismos. Não é? O que eu quero é... Os feminismos, não é? Os ismos, os ismos, são muito perigosos. Eu quero é... Ok, então olha, está aqui, estas pessoas que pensaram assim, estas pessoas que produziram pensamento, as pessoas que fizeram, e que por acaso eram mulheres. Sim. Pronto, portanto... Não tinham pilinha, por acaso. Ok, vamos a mais perguntas. Bora lá. Bora lá. Ah, Peluto, bom dia, equipa. Parabéns mais uma vez pela eclética escolha de convidados. Uh, isto é uma daquelas perguntas... Joana, já pensou escolher o seu epitáforo? Não é a primeira vez que me fazem esta pergunta. Eu respondo sempre coisas diferentes. Mas isto é uma pergunta recorrente? Não sei, eu não percebo. Mas só a ti e a mim que me perguntaram. Do que te perguntaram? Qual é que seria o teu epitáforo? A mim diria qualquer coisa como, aqui já és... Um gajo porreiro, só isso. Um gajo porreiro. Eu ponho uma daquelas coisas e digo, volto já. Volto já. Estou aqui contra a vontade. Volto já. Volto já. Acho que assim relobe. Podemos ligar ali. Ah, porque é que és... Mas olha, agora volto atrás. Eu vou desafar desta pergunta. Vais? Mas tu não respondeste àquilo que o nosso outro patrão tinha questionado. Que é... Então, diz-me tu, neste momento da tua vida, Joana, qual é o sentido da vida? Qual é o teu papel na sociedade? E o que é que é a felicidade? Então, o sentido da minha vida é procurar a verdade da pessoa que eu sou. A minha própria verdade, portanto, perceber o que é que... Quem é que eu quero ser. Porque ainda não descobri. Ou estou em processo. Qual é o meu papel na sociedade? O meu papel na sociedade, assim, de uma forma muito simples, é levar a filosofia aos sítios onde ela normalmente não está. Portanto, popularizar a filosofia. Servir os outros. É uma forma de servir. Ora, exatamente. Todos nós, estamos em linha, estamos em linha. Estamos em linha. E o sentido da vida, acho que é um bocadinho assim. Um outro papel que eu ocupo na sociedade é apanhar cocó de cão. Faço isso com muita classe. Estás a servir os outros. Também estou a servir os outros. Porque o cocó estar ali no chão não é uma cena fixe. Não é uma cena fixe para as outras pessoas. Percebes? Eu sou voluntária no albergue. E uma das coisas que nós temos que fazer... Tens dois cães, certo? Tens dois. Pronto. Dois cães que produzem um volume de cocó. Imagina 90. É muito. É muita cocó. É muito. Aquilo fede muito. E a pessoa tem que fazer a apanha, não é? A apanha do cocó. A apanha do cocó também é uma coisa filosófica. Pela-me disso. Há técnicas que tu podes apurar. Mas há muita humildade. Há muita humildade. E coragem. Que dá muito jeito. É bom para testar-te tens alfato ou não. Ah, sim, sim, sim. É superfície. Cheiro, estou bem. Estou bem, não é? Portanto, há toda uma filosofia na volta da apanha do cocó. Cheiro logo existe, não é? Exatamente. Eu não tinha pensado. Portanto, uma das coisas que eu faço também é também este lado meu do voluntariado, que é fazer alguma coisa, como servir os outros. E neste caso aqui é apanhando cocó com muita classe. Com muito, sabes, tipo, determinação. Empanho de determinação. A felicidade, olha, é, por exemplo, estar aqui à conversa, é dialogar. Para mim, todos os momentos de diálogo são momentos felizes, porque tu pões em prática não só filosofia, mas como te dás a conhecer, conhece o outro e há uma troca e nós podemos construir alguma coisa a partir do que um e o outro diz. Portanto, para mim, a felicidade tem muito a ver com o diálogo, estar com os outros, estar também comigo, mas é para aí. Parece um aplauso que não se está a ouvir porque o Marco não pôs o áudio como deve ser. O Marco põe o áudio como deve ser, homem. Lady Cebolinha, a Joana é uma bacana, reina do Twitter e homem presente. Fala-me disto. Tu tens uma existência nas redes sociais. Tenho uma existência. Como é que tu estás no Twitter? Olha, eu no Twitter estou Joana RS, é um handle péssimo, Joana RS Sousa. Não mudo porque agora já tenho lá o meu arquivo. E o que é que acontece no teu Twitter? Olha, no meu Twitter há cocó, portanto, é verdade, é o meu emoji. Porque se tem cocó, tem um unicórnio, cocó e um diamante. É verdade, são os meus emojis de estimação. O cocó tem a mesma ver com isto, com a minha experiência. Eu faço tutoriais de... Se escreves aí, se buscares ali na lupa, arroba Joana RS Sousa. Vamos ver, arroba diz-me. A net está cocó neste momento. Põe aí, Joana, com arroba, sem arroba. Assim como está, Joana. Joana. R. R. S. Sim. Sousa. Sousa. E agora, dá-se um espaço e escreve tutorial. Tutorial? Tutorial. Sobre o quê? Com o. Tutó, 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 tutó. Tutó, tutó, tutó. Isso está difícil. Espera aí. Já está. Não vou lá nenhum. Já está. Deixa lá ver se aparece um vídeo em que eu explico como é que se apanha. Exatamente. Ah, mas eu não sei se eu faço tutoriais. Isso é de uma... Não, de uma humildade. Humildade. Incrível, não é? Eu queria outro adjetivo. Impressionante. Eu gostava de saber como é que eu apanho cocó com saco de plástico. Eu não acredito. Diz. Estás num sítio certo, Ana. Sei, estou num sítio certo. Se há sítio para falarmos de cocó... É aqui. É aqui. É aqui. Porque há... Não, aqui não falamos de cocó. Não, aqui falamos de cocó. Falamos de cocó. Cocó existe. Não vamos entrar no cocó. Vamos assumir a existência do cocó. E tem que ser apanhado. Deve ser apanhado. E tem que ser apanhado. É imperativo categórico. Por acaso estou com uma dúvida. Algo errado. Eu estou a tentar ser a minha vida cada vez mais ecológica. Te faço compostagem. É um problema. Os sacos de cocó. Os únicos que servem para limpar o cocó. Bom, então, nisto que não se está a ver, nós lá no albergue desenvolvemos um sistema que é a técnica do chute. Então temos uma pá. Repara, isto é uma coisa que é mais... Pegando espaços, não é? Pegando espaços. Ou, por exemplo, no meu caso, tenho um quintal, tenho cães que passam num... Tem um espaço próprio, não é? Pronto. Sim. E eles depositam... É quase um cagatório. Um cagatório. Exato. Exatamente. Eles depositam as suas fezes alegremente. Sim. Depois eu tenho que ir apanhar. Portanto, uma pá com cabo e depois há uma cena... Eu demorei algum tempo a atinar com aquilo que eu faço. Mas encostas a pá ao chão, antes, imediatamente antes do cocó. Estás a ver? O princípio da pá antes e depois das com o pezinho. Há um kiquezinho. Um kique, mas tens de ter um controle do cabo que nem aperta. Porque senão o cocó vai por aí fora. Vai por aí fora. Exato. E não queremos. Portanto, é muito bom para apanhar mousse. Recomendo. Porque apanha tudo. Ah, mesmo aquele cocó mais... É para isso. É espetacular. Mas, por exemplo, o cocó dos meus cães, eu vou... Eu, por mim, estou muito inconfortável neste assunto. Eu também. Porque tudo é filosofia. Vamos encontrar filosofia aqui nisto. Que é, portanto, os meus cães não fazem cocó na minha propriedade. Eu levo-os a fazer o cocó fora da propriedade. Com certeza. Num espaço que... Não é propriedade ao lado. Não, não, não. Dizinho, dizinho. Não é propriedade da alheia. É uma propriedade que é comum... Às pessoas humanas. Às pessoas humanas. Mas eu levo os saquinhos. Portanto, o cocó é feito, mas eu limpo. E esse cocó é feito no meio de uma espécie de mato. Quando eles ficam agarrados à erva. E então, repare, não é porque está no mato que eu vou deixar de limpar. Eu vou limpar. Ah, está no mato. É biodegradável. Não, não, não. Aqui, eu sou... As pessoas que fazem isto, incorreto. Têm que limpar o cocó. Mas aquele mais líquido é uma chatice. Como é que eu faço? Lá está, o saco de plástico serve, mas é uma pressão. Mas com toda a humildade. Porque é menos garadu. O ar é menos garadu. Tu vais lá e... Contém a respiração. Exato. E estou ali uns bons 45 segundos. Mas é o que tem que ser feito. É uma erva está atrás e tudo. De que seja. Pronto. A pessoa vai, mas a pessoa fica... Agora, gostaram deste momento? É um momento... Vamos lá ver se há coisas que justificam a existência das pessoas. A neta é para isto, percebes? A neta é para isto. Há pessoas... Há consequência de uma pessoa lá... Mas pronto. Gostávamos muito ver este tutorial. É um tutorial. Mas as pessoas vão ver depois. Não há problema. Porque eu explico, faço esse... Portanto, faço esse... Eu explico como é que se faz a técnica do chute para a apanha do cocó com uma pá de cabinho. Pronto. Olha, por falar em... Antes de estar aqui aberto à filosofia, enfim, mais ilusoso de beber informação e de saber coisas sobre a filosofia, eu tive aqui um convidado, que é o Gelo. E ele deu-me a conhecer, na altura, não estava nem aí, ele deu-me a conhecer um filósofo, um cínico. Ele falava dos cães. O Diógenes. Ele viu um barril. Ele viu um barril e ele dizia que, pronto, ele invejava os cães, não é? Os cães fazem tudo aquilo que querem. Os cães fazem. Ele tinha uma vida... Gostaria que falasse um bocadinho sobre isso. O Diógenes é muito curioso. Se procurarem... Percebam o encontro com o Alexandre Grande, não sei se está-se de verdade isso. Não sei. Nós sabemos se é verdade ou não sabemos muitas pessoas a contar isso, não é? Se ficarem relatos. Embora alguns sejam um bocado lenda, não é? Não temos bem a certeza. Então, consta que o Diógenes vivia no barril, o Alexandre Grande chegou ao pé dele e disse... O que é que eu posso fazer? Ou seja, como é que eu te posso... O que é que tu queres? O que é que tu queres? O que é que eu te posso fazer? Ele diz-me assim, olha, sai da frente e estás-me a tapar o sol. Não é magnífico isto. Ao Alexandre Grande. O Diógenes era maravilhoso. E o Alexandre ficou a bater mal. Espera aí. Como é que este gajo não tem a possibilidade de ter tudo aquilo que eu posso... Que é o homem mais poderoso do mundo, na altura. E ficou... E acho que aquilo bateu-lhe. E o Diógenes andava de lanterna, em pleno dia, à procura da humanidade. Que é uma coisa que nós viemos de fazer mais vezes. Não é do carácter. Nem sempre... Vemos muitas pessoas, mas nem sempre vemos muitas pessoas humanas. E, de facto, nós temos muito a perder com os cães. Para já, os cães têm um estado muito fixe. Eu sempre que vejo o meu cão a apanhar sol... Ah, vai, tão bom. Eu digo, epá, é isto que eu quero para a minha vida. É a talataraxia, que eu falo aqui, que é o termo do... Não há... Os meus cães, como qualquer cão feliz, são os seres vivos mais felizes do mundo. Então, está tudo bem. Mas vivem o presente agora, não se preocupem com a culpa. Se não estão ali a remoer, não estão preocupados com o que vem a seguir. Estão só a viver o momento. É. Solinho. Por isso é que sempre te vi, parece que tu tiveste... Primeira vez. Como se visse a primeira vez. E é... Eu gosto muito de ter cá. A prática do espanto. A prática do espanto. É? Fala-me disso. É. O espanto, sim. O espanto. Ou seja, tu espantares-te com as coisas. É o primeiro momento. É o momento inicial. Para tu ires à procura daquilo que as coisas são. Mas olha, vou aproveitar isso. Sim. Nós perdemos com a idade essa capacidade. Pois perdemos. Porque nós, no início da nossa existência, os bebés... Basta ver os bebés. Os bebés... Ah! Vêm uma chavir... E as crianças estão sempre a perguntar coisas... Ah! Uma bola! Tudo é novo! Ah! Uma luz! Ah! Uma borboleta! E depois, pouco a pouco, com a idade, vamos perdendo esta capacidade. Sim. Este superpoder, que acho que é um poder, de nos maravilharmos com as coisas. Sim. O maravilhamento é um... É essencial. Como é que nós recuperamos isso? Praticando. Ou seja, é trazendo perguntas. Tu, se não sabes o que uma coisa é, tens, efetivamente, de te perguntar. O problema é que as pessoas, muitas vezes, se conformam com aquilo que já sabem. E é o suficiente. Sim. E depois também tem aquele lado que nós já aqui falámos de ter receio do que é que os outros podem achar se ele... Sim. Na vida prática. Estás numa reunião e alguém diz uma palavra que tu não conheces. Ah, pois. Ah, um fangainha. E tu, um fangainha? Não sei. Um fangainha? Não vou perguntar, não é? Pois, eu sou o Rui Unas e é suposto saber o que é um fangainha. Sim, sim, sim. Vai, sim. Vai ver o que é que é um fangainha. Não sei o quê. Então, e como é que isto se aplica? Não sei. Não perguntas. Não. Tens mesmo de me perguntar. Tens que fazer perguntas como se fosse a primeira vez. Dizer, olha, eu não sei o que é isto. Se bem que há quem diga, mas vale estar calado. E passar por... Como é que é? Há uma frase assim. Mas volta a calar e as pessoas manterem-se a dúvida de se será que ele sabe ou não sabe do que abrir a boca e... Mas, vamos lá, são coisas importantes. Sim, claro. São coisas importantes. Tu tens mesmo de perguntar. Tens mesmo de te espantar. E é olhar e dizer assim, ok, como é que isto é feito? Como é que isto acontece aqui? O que é que acontece a seguir? Nós passamos o dia todo a passar por sítios e tu não olhas para nada. Já não vês nada. E depois há um dia que diz assim, isto está realmente muito diferente. Imagina, cortaram as árvores todas e tu nunca tinhas reparado que havia árvores. Portanto, este olhar as coisas, cada dia é uma novidade. O sol nasce todos os dias, também dizia o Heraclite. E depois o David Hume dizia, é sim, nasce, mas não é uma necessidade. É um hábito. Ele pode um dia não nascer. Mas pesquisam o David Hume e vão ler. O senhor tinha assim, tem um turbante, tem uma... Os filósofos têm todos assim um ar um bocado... Alucinado. Eram alucos beleza. Eu acho que todos os filósofos são alucos beleza. Portanto, é uma grande pancada. Só pode ser. Mas é bom tu praticares esse espanto. Por exemplo, eu acho que as crianças dão-nos muito essa coisa que elas, quando não sabem, elas genuinamente perguntam. Quando não sabem o que é, ou quando não sabem o que é que tu vais fazer. E nós, às vezes, somos muito... Nós, às vezes, somos muito estúpidos e dizemos, então não vês logo o que é para isto? Não, não vê logo. Claro. Até porque o óbvio, só é óbvio quando tu já tens um certo padrão. E quando tu és numa fase inicial, enquanto tu és criança, tu não tens óbvios, não tens padrões, tudo é novo. E isso é uma maravilha, não é? Agora, não... Mas é por isso que eu acho que é um superpoder que nós perdemos. Sim, e como é que tu recuperas ou não deixas morrer? É praticando. Não vais fazer isto, vamos lá ver. Eu, na minha vida, não estou todo... Porquê, 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 porquê? O que é que eu vou almoçar? Agora vou filosofar sobre o salmão. Como é que o salmão... Grelhar, espera, o fogo. Grelhar, fazer. Hoje, por exemplo, passei assim. Ah, Rai Esparta, estive a lavar o cabelo, agora vou grelhar salmão. Fico com o cabelo a cheirar a salmão. Problemas existenciais da vida da pessoa, não é? Não é demais. O que é que é cheirar a salmão? Quando é que se começa a cheirar a salmão? Exatamente. É só uma leve brisa. Se é o salmão que cheira em mim ou se eu que já integrei o cheiro do salmão? Entretanto, o que acontece? Passa a hora do almoço e tu não almoçaste. Sim. Não vamos... De vais ao extremo, não é? De vais ao extremo. Se não entras numa onda de inação, não fazes nada. Porque se estás sempre neste registro, não fazes. Não fazes acontecer. Tens que integrar processos, como é óbvio, de pensamento. Mas há coisas que tu dizes, não, agora isto é importante para mim. Menos que torne-se ermita. Os ermitas é que faziam isso, não é? Fechavam-se lá, não produziam nada e a vida deles era... Era existir. Era existir e perguntar sempre coisas. Mas nós estamos aqui a viver uns com os outros e acho que a oportunidade que nós temos de aprender com os outros, de dialogar com os outros, é tão grande que é uma pena tu perderes isso. É uma pena. E nós não nos predispomos mais vezes a esse diálogo. Diálogo. Não é de dois monólogos em que tu dizes. Ah, isto aqui é azul. E eu digo, ah, sim, isso aqui é azul. Olha, eu, aquilo ali é verde. Ah, está bem, está bem. Está feito. Não, é dialogar. Porquê que achas que é azul? Eu acho que é azul, por isso, por isso, por isso, por isso. E eu, e depois há aqui uma distinção, é aquilo que falávamos no início da nossa conversa, uma distinção é o não concordar com a tua ideia e não concordar contigo. Eu posso discutir a tua ideia. Podes. Eu posso até berrar com a tua ideia. Ou pôr a minha ideia a berrar com a tua ideia. Sim, sim, sim. Mas jamais vou pôr, não vou discutir nem ofender o teu caráter, a tua pessoa, porque as pessoas confundem muito isto, não é? Sim. Eu não sou as minhas ideias. As minhas ideias, sobre um treinado assunto, é uma coisa que podes não concordar, sei lá, por exemplo, não vamos mais longe. Há aqui um exemplo paradigmático. Tu não ias a lado nenhum, estavas aí, mas pronto. Discussões entre vegetarianos e... Sim. Eu não sei se tu és vegetariana, não sei se tu és ou... Eu já fui vegetariana e depois passou-me, mas que tenho uma alimentação muito mais vegetariana do que como níbero. Eu posso, eu enquanto vegetariano ou não vegetariano, posso contestar a tua dieta. Sim, sim, claro. Posso estar contra. Não vês que isto, isto e isto, mas rapidamente, isto é, fala-se deste assunto como outro qualquer, em que rapidamente, num ápice, se transforma a discussão de ideias para discussões de caráter de pessoas. Porque tu és isto. Não, não, eu não sou isto. A minha ideia em relação a isto é, eu não sou isto, passo rapidamente de pessoa como carne, assassino, uma besta, mau pai, mau cidadão, criminoso, geral, assassino, insensível. Entendes? E isto é apenas um exemplo, mas é válido para tantos assuntos. Reparem, tu podes não ter um princípio para não comer carne. Pode ser uma questão de hábito. Exato. E podes não ter ali uma razão nenhuma, sabes, por demais. Mas tu estás disposto a discutir as ideias dos outros, é precisamente isso, é discutir as ideias dos outros. E é incluir que, pensar que o Rui Unas é uma pessoa muito fixe, gosto muito de falar com ele, não concordo com ele, mas o Rui Unas é uma pessoa muito fixe, porque, independentemente de eu concordar ou não com ele, reconheço os valores. Sim, tem outros valores. Agora, neste ponto, nós não concordamos. Mas será que se fizermos um paralismo com outras questões mais sensíveis, como por exemplo o racismo, que o Unas estava a dizer há pouco, como é que é feito esse raciocínio nesse caso? Eu acho que é possível, sabes? Eu acho que é possível, eu acho que é possível, estou a ser muito, mas é possível na teoria, tudo na teoria, discutir-se, eu, por exemplo, os nazistas, os nazis, eles acreditavam piamente que estavam a seguir uma prática que visava um bem maior, que era... Pois, só que pelo meio praticavam um... Sim, mas repara, será que é possível alguns nazistas entusiastas serem... porque eles eram, havia bons pais, havia bons maridos, havia até cidadãos decentes, com valores decentes, mas que pensavam, mas tinham esta deformação altamente discutível, naturalmente. Martin Heidegger é um filósofo que normalmente vem à baile precisamente por causa disso. Então fala sobre isso. Heidegger tem realmente uma construção de um sistema de pensamento muito profundo sobre a existência, eu tenho dois volumes que é o Ser e o Tempo, Ser e o Tempo aliás, e uma das coisas que me dizem, eu já vejo uma vez, ah tu leste o Heidegger assim, mas ele era nazi. E eu digo, pois, mas ele construiu um sistema de pensamento que eu não posso ignorar na história da filosofia. Válido, interessante. E ele, com a Anna Arendt, ali, uma coisa. Pronto, frufru. Pronto, havia ali uma troca de cartas, lá está, porque ele escreveu muitas cartas uns aos outros. Os nossos gostam de escrever cartas. Mas, de facto, uma coisa é o homem na sua interesse, outra coisa é a obra. Portanto, eu consigo ler o Heidegger e posso trabalhar o seu sistema de pensamento independente de ele ser nazi ou não. E podias... Eu consigo fazer isso. Pronto. E ponderarias um diálogo com ele? Ah sim, claro, até para perceber porquê. É por aí que, ou seja, não concordar, ter até alguma... Curiosidade. Não, e dizer exatamente o contrário, ou seja, entenderes como objeto e os pensamentos dele... Sim, mas queres saber porquê. Mas queres saber, é evidente que eu não sou a favor do nazismo, nem acho muito simpático quem é nazi, como é lógico, ou racista... Até porque tu aí podes apanhar pontos de argumentação nos quais tu podes. O problema é que essas pessoas, aqui é que eu digo, na teoria, o problema é que essas pessoas raramente conseguem dialogar. Sim, é verdade. E isso é visto hoje em dia, nos dias de hoje, no extremismo que polula nas redes sociais. É que normalmente... Há dos dois lados. Há extremismo dos outros. Há falta de diálogo dos dois lados. Mas é regra geral de quem tem estes pensamentos mais extremistas. É que é difícil, muito difícil, estabelecer ali um diálogo que rapidamente se passa para a ofensa pessoal e de caráter e tudo mais. Grande parte dos argumentos não são propriamente argumentos, são ataques pessoais. E não há esta... Eu defendo que a culpa não é das redes sociais, porque as redes sociais não são nada sem as pessoas. Portanto, se há esse discurso de ódio nas redes sociais, é porque há pessoas a olhar. Sim, sim. E sempre houveram. E vai haver, possivelmente. A questão é que nós agora temos aqui um megafone gigante e tu dizes que és de um disparate e esse disparate pode ser disparate ou diz o que... Temos uma pergunta justamente sobre isso. Então, Daniel Mota. Olá, pensadores. Há o sentimento que a sociedade está constantemente a evoluir e que a liberdade está adquirida. Com a pandemia temos sido privados de muitas liberdades e as pessoas começam a questionar-se. No entanto, já antes da pandemia, tinha a sensação de estarmos a andar para trás em várias questões, tais como os direitos humanos, no tema dos refugiados, o assédio às mulheres, pela forma como se vestem, e a França é escandaloso, o politicamente correto, que nos obriga a pensar cada palavra para não ferir ninguém, etc. Epá, esta é uma pergunta bem longa. Na década de 70, o Irã era um país livre. E vejam agora. Haverá o risco de acontecer algo assim em Portugal? Bom, mas eu acho que o Irã tem a ver com quantas questões. Já repararam, por exemplo, que nos finais dos 90's, o topless nas nossas praias era prática comum e agora uma raridade. Oh, que pena. É um saldozista. Gostava de mais meminhas. As mulheres são livres de porem lá, mas eu já mostro ou não. Claro. Cada um sabe dos seus senhores. É lógico. E como as crianças brincavam livres na rua nessa época versus o medo de deixar sair as crianças hoje em dia. Pá, eu acho que ele está aqui a misturar muitas coisas. Com todo o respeito, cara. Lá está. Eu não estou contra ti. Daniel Mota. Acho que estás aqui a misturar muita coisa. Minha opinião. Daniel Mota, neste vídeo, neste live que não é um live, há de aparecer um e-mail meu. Eu vou lá depois pôr um e-mail e temos depois que conversar mais demoradamente sobre isso. Porque há aqui várias... É, muitas... Acho que há aqui muita coisa. Há um enquadramento e depois há aqui uma coisa que nós não podemos... Tu pensas... Ah, as crianças não podem brincar livremente na rua. Agora? Agora não. Nós agora estamos num contexto pandémico. Temos que ter muito cuidado com... Os próprios adultos não podem brincar livremente na rua. Nós não podemos brincar. Ninguém pode brincar livremente na rua. Pronto. Agora, vamos voltar atrás e pensar... Estamos... O caminho é que a humanidade está a tomar. Acho que ele falou de uma forma genérica. Não, mas ele está aqui a dar exemplos. Por exemplo, o Irão não tem nada a ver. O Irão está agora sob o jugo. Vá, mas estamos muito... De um regime teocrata, não é? Acho que a ideia base é esta ideia de que nós achamos que o andar para a frente é sempre evolução, não é? Não. Não. Exatamente. Não necessariamente. Então, obrigado, Daniel, para a tua questão. Não necessariamente. Obrigado, Daniel, e obrigado ao nosso amigo Marco. Marco, Marco, Marco. Nosso técnico. Não necessariamente. Isso eu acho que é um erro de raciocínio. Nós achamos que conforme andamos para a frente temos que evoluir. A evolução não é progresso? A evolução pode ser retrocesso? Não, nós podemos mesmo ter que dar dois passos para trás. Podemos ter que fazer o tchá-tchá-tchá. Um passo para a frente e dois passos para trás. Porquê? Por exemplo, outro tema que é muito da ordem desse é a questão da sustentabilidade. Nós continuamos a evoluir no sentido, neste progresso que temos, do uso de plásticos e de materiais e de energia nuclear e do que seja. Nós vamos dar cabo do... Bem, vamos dar cabo isto aí. Se calhar aqui o grande problema é que nós não vamos sobreviver. O planeta se calhar sobrevive. Ah, isso não há dúvidas nenhuma. As baratas vão tomar conta disto. A vida tal qual nós a conhecemos vai deixar de existir. Portanto, nós possivelmente temos que andar para trás neste sentido em que olha o movimento das hortas biológicas, das hortinhas em casa. Olha a compostagem que o Ruiuna está a fazer em casa. Portanto, isso se calhar tu não acharias, quem entende o progresso vê sempre como uma coisa de acrescentar mais e mais e mais e ir para a frente. Muitas vezes nós temos que olhar para trás. E esse é um documentário que eu estava a falar, acho que antes de começarmos a gravar, que é o 2077, 10 segundos para o futuro, falam precisamente dessa questão. Está na RTP? Na RTP Play. Falam muito dessa questão. A evolução, nós criámos este mito de que a evolução é sempre a somar. A evolução pode ser a parar e a recuar, porque isto pode ser incomportável. Chega um momento que pode ser a nossa... A vida tal qual nós a praticamos vai se tornar incomportável. Portanto, nós não temos a felicidade ou a tranquilidade da alma, como tão bem Epicuro diz, não é um acumular de coisas. É de escolher as coisas. Justamente. Realmente dão prazer. É ter a capacidade de controlar os tais desejos. Portanto, quando dizem assim, às vezes as pessoas a nível profissional, ah, eu quero ser diretor. Imagina, uma pessoa que tem 25 anos é diretor. Eu digo, estou aí a seguir. Queres ser o quê? Se quer sempre subir, a seguir você vai ser diretor de uma coisa ainda maior. Portanto, as pessoas têm a ideia que... Ah, e se em algum momento tiverem que descer nessa hierarquia... Infelicidade. É um drama. Não, não tem de ser. Claro que não. Não tem, portanto, a evolução não é uma coisa sempre a sumar, às vezes é sumir no sentido em que é parar, retroceder e não tem mal nenhum andar para trás. Não tem mal nenhum voltar a ler o livro, não tem mal nenhum voltar atrás e começar a fazer as coisas como o meu avô fazia, que era uma pessoa dedicada à agricultura, não é? E que fazia compostagem de certezas. Exatamente. E que via ali ao bordo... Borda d'água? Ah, pronto. Tu és a pessoa que sabe. Borda d'água, não é? E eu ia-lhe cortar o cabelo no dia da lua, não sei o quê. Aquelas coisas, não é? As mesinhas e as coisas. Mas, ou seja, o bordo d'água ainda existe, atenção, ainda é muito utilizado. Portanto, se calhar temos que ir ao bordo d'água, temos que ir um bocadinho back to basics, ir àquilo que é essencial, porque possivelmente esta evolução trouxe-nos demasiadas coisas acessórias. Portanto, sim, a evolução no sentido de sumar, eu acho que pode ser um mito, tal como o mito de que somos muito racionais a tomar decisões, acho que são coisas que nós temos que abandonar. Nós já estamos com a... Olha, este é o bordo d'água. Clássico dos clássicos. Ainda se vendo. Eu retomo aqui o tema de Michel Montaigne, eu estou muito entretido a ler. Isto também é epicuro de Montaigne. É picuro de Montaigne. São as referências que eu tenho atualmente e acho muito interessante, é por isso que estou à vontade, é que eu tenho mais fresquinho na minha cabeça e ele fala uma coisa muito interessante que nos dias de hoje, a propósito da fama e da riqueza, não é? E eu gostaria que tu, não sei se tens isso bem presente, o que é que Montaigne nos diz em relação à fama, porque eu acho que na altura, estamos a falar do século XVI, também havia muita gente a querer ser famosa, mas não seguramente como hoje. Toda a gente quer ser famoso, toda a gente quer a validação do outro, não é? E de muitos. E de muitos, eu acho que foi ele que disse que a felicidade e a... Olha, lá está, mais um stamp, mais um carimbo. Carimbo de pensamento. Que é a felicidade, ele disse que a felicidade e a tranquilidade jamais podiam ser companheiras. Desculpa, a fama, a fama e a tranquilidade, a fama e a tranquilidade, ajuda-me aí. A fama e a tranquilidade, isso parece-me Montaigne. A fama e a tranquilidade jamais, nunca serão companheiras. Estou aqui a parafrasear. Se puderes ajudar, Maria, eu acho que é... E de facto, nos dias de hoje, grande parte, a grande causa de intranquilidade das pessoas e de infelicidade, é esta ânsia de validação pelo outro, não é? Queremos muito agradar a muitos. E não necessariamente... Deixamos ser nós próprios, não é? E deixamos de ser... É mesmo isso, Rui. A fama e a tranquilidade nunca podem ser companheiras. É isso. É isso. A questão da fama... E a fama é uma coisa muito... O que é que é a fama? De um momento para o outro, podes ficar sem nada, não é? Portanto, é uma coisa muito etérea, muito... Pode desaparecer... Volátil. Muito volátil. Obrigada. Ainda bem que vieste. Ah, o programa é teu. Pois, exato. O programa é nosso. Somos nós que estamos a fazer isto, Joana. Mas é uma coisa que pode desaparecer. Portanto, o que é que... Que ansia é essa de ter os 15 minutos de fama, não é? Ou ir à televisão. O que é que isso significa? Ou ir... Isso significa o quê? Ou escrever um livro, ou ter um podcast. Mas isso já existia na Grécia Antiga. Já existia na época de Montaigne. Cara, é uma coisa muito humana. Porquê é que... Faz parte da natureza humana essa necessidade de validação? De validação por parte dos outros. Porque no fundo é poder, não é? Nós somos seres sociais, não é? E uma das relações que tu estabeleces com o outro é precisamente a do poder. E o poder, se calhar, é algo que tu chegas a um momento que já não consegues bem controlar ou és controlado por ele. O poder é uma coisa... És escravo. O poder é uma coisa... Às vezes acontece, tu vês pessoas muito, sei lá... Pessoas muito íntegras e que tu até, sabes... E depois de repente ganham um... Conquista um lugar português. Ditado português. Se quiseres ver um ladrão, põe-lhe uma vara na mão. Vara no sentido de ser... Sabedoria popular. Sabedoria popular. Os ditados são filosofia. É filosofia. São máximas quase. São ali coisas muito condensadas. Exato. E quando tu... Às vezes é gira saber como é que aquilo... De onde é que aquilo vem. Qual é a origem. Porque aquilo depois tem lá muita história dentro. Mas tu vês estas pessoas e depois de repente ganham... O poder parece que as transforma. É uma coisa impressionante. É culpetível, não é? É. Tu deixa-se corromper. E isso é uma coisa sobre a qual eu penso muitas vezes. Mas porquê? Porquê que não se pode manter? Mas há pessoas não... Há um documentário muito interessante, não é? Vários. No Netflix, aquele do Social Dilema. Não sei se já viste que nós estamos completamente... E no fundo é isto. Nós estamos permanentemente à procura da validação, da fama. E não paramos para pensar como é que nós estamos... Como é que nos metemos nisto? A filosofia é uma ferramenta muito... Útil nesse processo que nos ajuda a perceber... Peraí, porquê que eu estou a sentir isto? Porquê que eu estou ansioso porque não tenho os gostos que queria ter? Porquê que ninguém dá os likes e os comentários bons? E sem querer atropelar, mas está ali uma pergunta... Esta pergunta tem um bocadinho a ver com esta situação das redes sociais. O Ivo Santos. Enquanto filósofa, de que forma vê a redução do pensamento crítico da sociedade sobre os conteúdos publicados online, nomeadamente as infames fake news, mas também tudo o que seja publicado em redes sociais? Estará isto associado a uma menor atitude de pensar sobre os assuntos ou uma simples aceitação da tecnologia como detentora da verdade? Abraços a todos. Ora, Ivo, então. Obrigada pela pergunta. A tecnologia é uma coisa que dá para os dois lados, não é? Com a mesma tecnologia tu podes praticar o bem, com a mesma tecnologia tu podes praticar o mal. Portanto, a minha postura sobre as redes sociais é que há uma grande parte de responsabilidade daquilo que acontece que é a nossa e nós temos que tomar conta desse processo. Cá está dando uma desculpa, não é? Ah, e a tecnologia é a tecnologia. Nós temos que tomar conta desse processo. Eu posso ter notificações desligadas, eu posso ignorar, eu sei que é difícil, mas eu posso ignorar comentários. Ponto final. Eu já estou a atingir esse estado de... Há um meme, ou meme, como quiserem dizer, da Jurema que é muito giro, que é um bocado como o Bill. O Bill... Qual o Bill? Nunca viste o meme do Bill, ou meme do Bill. Então, vamos ver o meme do Bill. Então, vocês estão a mim ao escurizo. O Bill ou a Jurema. A Jurema teve mais... Acho que teve mais pressão no Brasil. Mas é... Este é o Bill. O Bill encontrou uma coisa nas redes sociais, um comentário do qual não gostou. Sim. O Bill passou à frente e foi à vida dele. Sei como o Bill. This is Bill. Bill finds an error on Wikipedia. Bill fixes the error. Bill is concentrated. Mas há vários Bills. Ok. Mas uma delas é... O Bill vê uma coisa da qual não gosta. Sim. E pá, o Bill passa à frente. E be like Bill. E a Jurema é a mesma coisa, mas é uma Jurema. É um bocado assim. Nós não temos que dar ouvidos e ler tudo. Sobretudo aquilo que dizem sobre nós. É a questão do que é que dizem sobre mim. Da validação. Ah, agora vou ali. Vou fazer uma pessoa filósofa. Estou a apanhar com a coia. E tem a ver com o ego. E vamos cair a um tema que também é muito falado na filosofia. Que é o ego, não é? No fundo. O ego. Trabalhar o ego. Alimento. E as pessoas gostam muito mais de alimento. Olha, a Jurema. A Jurema viu a publicação de que não gostou. E pulou para a próxima sem encher o saco de ninguém. Seja Jurema. Seja Jurema. Acabou. Muito bom. E como é que nós podemos ser Jurema? E relacionando aqui com a pergunta do Ife, se não estou a enganar, do Ife exatamente. Como é que nós podemos relacionar isto? Primeiro, a questão da desinformação, das fake news. Em Fevereiro, é por mim a dizer que a desinformação era mais contagiosa que o Covid. Mas isto foi antes da coisa se tornar pandémica. Mas é de facto muito contagioso. Porquê? Porque isto vai... Tu vais atrás da manada. É muito fácil. Tu vais atrás porque os outros partilharam. Não, e depois agarras-te a essa verdade. E achas que aquilo está ótimo. E eu acho que no fundo até tens algumas dúvidas. Mas não, vou-me agarrar a isto. Portanto, pequenos passos. Isto é tipo como não ser um totó nas redes sociais. E na vida. E na vida. Então, como é que tu podes não ser um totó? Primeiro é, não comas tudo aquilo que lhes aparece à frente. Limpar o cocó. Não é? Limpar o cocó é uma coisa muito, muito importante. Há ali uma notícia. Toda a gente está a falar daquilo. Todos os dias, eu frequento muito o Twitter, todos os dias há uma indignação no Twitter. Uma pessoa até... Vamos lá ver aquilo. Uma pessoa... Até todos os dias. Num dia há uma indignação de manhã e depois à tarde já é outra. Todas as horas. Todas as horas. Eu próprio fui recentemente assunto de Twitter. Durante um dia inteiro. Portanto... É lá vai bater. Tu, Uria, aqui há tempo... Sim, sim, sim. Eu de repente pensei assim, mas as pessoas descobriram que o Uria faz música, foi? Mas fui ver, não, não era bem isso. Mas todos os dias há estas correntes, estas coisas. Primeiro, eu se não souber bem daquilo que... que está a ser falado, eu não pronuncio, enquanto não saber. Do que é que estão a falar? Porque não é apanhares um tweet ali, meio atalhado, e dizer, ah, sim, tem razão, porque isto... Não, isto vem de onde? Qual é o contexto? Parar um bocadinho, não é? Não é? Está toda a gente a partilhar. Está bem. Mas eu não sou toda a gente. Eu não tenho que ir atrás de toda a gente. Deixa-me ver. Não é? Portanto, deixa ver qual é o assunto. Prudência. Prudência. Ah, assunto. Ah, o assunto é X. Isto vem de onde? Ah, o contexto é Y. Quem é que partilhou? Porque isto é muito importante. Quem é onde é que foram buscar a notícia ou o boato ou o que seja? Ah, é fulano. Ok, já passou este checklist. Questão. Eu tenho alguma coisa a dizer sobre o assunto? Já pensei sobre isso? Vai acrescentar alguma coisa na minha vida? E pá, se não se enjurei, vai passar a frente. Oh, minha amiga, já passou o tempo. As pessoas já carregaram um botão. Já carregaram um botão a fazer retweet? Já respondeste a três ou quatro ofensas? Por isso é que naquele curso de pensamento crítico que eu comecei a fazer, eu até fiz um tweet a dizer assim. Já escolhi o texto e estou há 40 minutos a ler o texto. Um texto de jornal. Sim. Estou há 40 minutos a ler o quê? A ver de onde é que ele vem, qual é o assunto que está a falar, a ver alguns termos que eu preciso esclarecer. Se as pessoas realmente quiserem pronunciar a sério sobre um assunto, meus amores, isto dá tanto trabalho, escolham bem os assuntos pelos quais querem pronunciar. Exato. Porque para nós nos pronunciarmos de forma séria, e em que séria significa que eu sei quais são os teus argumentos, e tenho ou não tenho argumentos para contra-argumentar contigo, ou até vou aderir à tua ideia. E tu até podes ser o fulano, sei lá, podes-te posicionar politicamente num espectro que não é o meu, mas eu até concordo contigo, apesar de tu ser... Porque eu me dei ao trabalho de ir ver quais eram os teus argumentos, ver qual é a tua ideia. Portanto, isto dá mesmo trabalho. Isto te cansa mesmo. Portanto, se quiserem pronunciar-se a sério... Mas não há tempo, porque na hora seguinte já há outro problema em que podemos que se mudarem. E as pessoas têm que ser produtivas. As pessoas têm que ter uma opinião e uma crítica, não é? Não, não têm. Mas sentem essa obrigatoriedade, mas não têm. Há essa ditadura da opinião, não é? Não têm. Todos temos que ter uma opinião. Parece que tens que ter. Não tenho. Quando a coisa mais importante da filosofia é, não sei. É exatamente, é parar para pensar, epá, eu sobre isto não sei o que é que está aqui a acontecer. E, no meio disto tudo, realmente tem alguma coisa, isto vai ajudar alguém, vai... Epá, se não vai, esqueçam. Eu não vou perder tempo. Eu escolho muito bem as minhas batalhas. Eu estou no Twitter há muitos anos e criei um espaço de conversa, que é o Twitter chat PT, precisamente porque acho que no Twitter, apesar de ser uma rede que as pessoas associam muito ao ruído, às indignações, ao Trump, a tudo o que vá, tudo o que seja negativo... Tens fé no Twitter, portanto? Eu tenho fé nas pessoas. Ok. E acho que ainda é possível, acho que as redes sociais acham muito aquilo que nós fazemos delas e eu criei aquele espaço de conversa, que é um espaço de conversa um bocado, é como uma beleza, vá, um espaço de diálogo, mas claro que acontece numa rede social, tem algumas características, algumas regras específicas, mas é precisamente por isto que é, é para falar de um tema. Então vamos falar de um tema com propriedade, vamos trazer alguém... Mas expulsas às vezes pessoas, não é? Olha, eu sou muito... Não faz essa moderação, não acredito nesse... Eu tenho, como é que eu ia dizer, eu tenho muito jogo de cintura nestas coisas, portanto há vários níveis, os trolls, como já deves ter noção, por experiência de vida... Isto é aqui logo a ver, isto é aqui logo a ver. Mas há vários níveis de troll, há aquele troll que não sabe o que é que está ali a fazer, tipo, o que é isto? Ah, mas é para fazer o... Ah, mas o... Calma, então eu vou-te explicar, isto é assim. E depois se o troll continuar a ser troll... Adeus, vai-te embora. E um queixo. Ignorar e avançar para a nossa vida, não é? Há aqueles que entram a matar e nós vamos ver quem é que eles são, eu vou ver o perfil, ver se há ali algum histórico, se não há, tentar perceber se há alguma coisa... Porque às vezes as pessoas trazem coisas de outras discussões para aquele espaço. E eu lá vou encaminhando... Uma das formas melhores de tratar os trolls é não alimentar. Não alimentas. Ignoras. Sim. E bloqueias, eventualmente. Eventualmente, e eventualmente bloqueias. O bloqueio, eu uso de uma forma muito cirúrgica porque se tu, no Twitter, pelo menos isso acontece. Se tu fizeres um logout, eu bloqueio-te o teu handle. Sim. Mas se tu fizeres um logout, tu continuas a ver a minha conta porque ela é pública. Portanto, repara, vais continuar sempre a ver aquilo que eu tenho a dizer. Só te vai impedir de interagir comigo. Mas eu também te posso fazer um mute. Portanto, há muitas ferramentas. Reparem. Os redes sociais até são fixos. Tem coisas que tu não tens na vida real. Que é tu não podes fazer mute à tua vizinha. Excelenciar-se. Excelenciar-se. Que decido. Pode existir, mas fazes menos barulho. Está bem? Não podes fazer mute à vizinha. Não podes fazer bloco ao flan. Não é? Portanto, aqui até tens essa possibilidade. Portanto, há aqui ferramentas que nos ajudam. Portanto, com estas ações cirúrgicas e, sobretudo, eu acho que esta é uma postura que eu tenho que cultivar, que é, eu converto com as pessoas. Eu dou-lhes sempre uma oportunidade. Olha, venha, sentes aqui no colito. Diga lá o que é que vem. Qual é que é que lhe dói? É isto. Sim. Aqui podemos lhe rever. Não. Então, eu não falo mais. Eu faço isso. Eu tenho que ter uma paciência. Repare, eu é uma escala, sem querer estar aqui a... É uma escala muito maior, sim, sem dúvida. Eu às vezes levo com torre. E eu tenho toda a paciência do mundo. Quando começa a ser a ofensa, aí é bloco logo. Ah, és filha da... És um palhaço que... Já está. Aí não vale a pena, não é? Não vale a pena de algo. Não sei se já viste o último livro da Cristina Ferreira, mas aquilo é assustador. Não vi. É assustador. Já vi a cara. Aquilo que está reportado é assustador. Pois. A minha mãe leu o livro e disse-me assim, como é que aquelas pessoas têm tempo? Não é? Têm tempo. Na vida delas... Para aquele estilo de comentário. Isso pode parecer... Como é que vou dizer isto? Eu não quero ser aqui paternalista, mas de facto eu tenho pena dessas... É uma genuína pena dessas pessoas. Porque se dedicam parte da sua vida... Que disponibilidade é que aquelas pessoas têm, não é? Exatamente. Para estar ali sentados. Que sentido da vida... Há pouco estamos a falar do sentido da vida. Do sentido da vida é isso? Que sentido da vida dessas pessoas é caluniar os outros? Caluniar os outros. E eu tenho uma profunda... Isto não é estar aqui para ser presunçoso. Eu tenho pera-te. Não. Eu tenho uma genuína... É por isso que nem chega a ter nem rancor, nem ódio, nem... Até tem alguma compaixão. Compaixão. Entendes? Que merda de vida essas pessoas tiveram. Aquela cabeça está tão lixada para... O sentido da vida delas é... És uma filha da puta e não sei o que. Terrível. Terrível. É terrível. Não tenho raiva. Tenho só... Olha pá. Olha que merda pá. E agora... E tu vees muitas pessoas... Como é que essa cabeça agora vai ser resolvida? E vees pessoas a disparar em todas as direções sem qualquer tipo de... Sabes? Nem sequer há critério. Não há critério. É disparar. E depois podes extrapolar isso para outras áreas. Porque há pessoas que vivem... A história dos fake news. Há malta que... E essa história agora da... Da pandemia, do Covid. Há os negacionistas. Eu já estentei estabelecer contacto com alguns. Contacto não. Diálogo com alguns. Há uns que ainda consigo. Senta aqui no colinho. Vamos conversar. Há outros que não dá hipótese. És um venido do sistema, palhaço cabral, não sei o que. Só quer dizer de dinheiro, não sei o que. Não dá hipótese. Não dá hipótese. E estas pessoas só vivem... Não. Na sua bolha, não é? O diálogo é como o tanque. Tem que ser dançado. Os dois têm que querer dançar, não é? Exatamente. Pronto. O diálogo tem uma coisa ainda melhor que o tanque. Podem não ser só dois. Podem ser mais pessoas a dançar. Mas as pessoas têm que estar disponíveis para... Já acho que há muitas pessoas que nem sequer querem o diálogo. Mas aí... Só mesmo disparatar a ideia delas e ponto final. Nem querem... São aquelas pessoas que na discoteca iam para o meio da discoteca. Quando havia discotecas. Iam para o meio da pista e faziam... E ninguém está a dançar a música delas. Mas elas querem dançar. Oh pai, é tão bom. As pessoas estão só a viver... Estão a viver lá numa cena delas. Estão a viver lá numa cena delas. São essas pessoas. Às vezes... Isso é giro. Na discoteca é giro. Às vezes dizem... Ah, aquela pessoa está a ouvir só uma música. Música que só ela que está a ouvir. Só uma coisa completamente diferente. Todavia, nesta parte assim mais... É difícil a convivência. É difícil. Tu até... Chega um ponto que tu dizes... Já não há mais nada... Já não consigo fazer mais. É deixá-lo. É deixá-lo dançar. É virar as coisas. Porque... Fica aí com a tua música. Porque há um momento em que... Mesmo nesta... Nesta minha postura mais pedagógica no Twitter... Que sim, que é uma característica minha de ajudar as pessoas a dizer... Olha, é assim que se faz. É não sei qual. Às vezes... Há um momento que eu digo... Não vale a pena, Joana. Este já não... A pessoa já não quer. Se calhar a pessoa não está... Pode não estar ainda desperta para... Para perceber que a vida é mais do que estar a comentar só porque sim. Outros pararam. Então, deixa estar. Não é? Não vale a pena. Há coisas... Há pessoas que não valem a pena. Discursos que tu não vale a pena lidar. Sim. Porque só vão trazer lama para a tua vida. Indiscutivelmente. Portanto, tu tentas. Quando não consegues. Eu sou essa pessoa. Aqui estamos em linha. Estamos a mesma prática. Pronto. Infelizmente, estamos com tempo já de conversa. Ah, este ao vivo é indiferido. Mas olha, foi como se fosse um direto. Pois foi. É uma hora e meia a conversa. Muito fixe. Acho que foi muito fixe. Gostei muito. Desculpa se satiei muito com o Epicúrico e com o Montaigne. Está ótimo. É o que está mais fixo na minha cabeça. E a Idida guardo para outros caminhos. Mas gostei muito aqui dos teus esclarecimentos sobre as minhas dúvidas. E eu gostaria que a Maria fechasse isto. Maria? Maria. Vamos lá fechar isto consigo. Com certeza. Então. Dizeste com certeza. Dizeste com certeza. Com certeza. De vez em quando. Pronto. Então eu quero convidar as pessoas que viram este vídeo. Porque não podemos fazer em direto. Mas que ponham aquele like. Subscrevam o canal. Nós temos metas para cumprir objetivos muito claros. Até ao final do ano. No meio milhão de subscritores. Está sendo difícil. Vai ser difícil. É amanhã. Vai acontecer. É amanhã. Também queremos chegar aos 2.500 patronos. Ok? Portanto se estás a ver este vídeo e ainda não és patrono. Eu vou te dizer. É muito bom. É muito bom. Vais a patreon.com.br Maluco Beleza Podcast. E tens... Por que interessa a música? Não sei. Porque eu estou a falar de coisas importantes. E por isso podes realmente ter acesso a conteúdo exclusivo. Porque o Rui já anda lá para muita coisa. Que só os patronos é que sabem. Por que interessa a música? Isto está tudo a lixar. Olha. Isto não vale a pena. Vamos embora. É o cabo. É o cabo. É o cabo. Não há neto. Não há cabo. Não há absolutamente nada. Não. Mas é importante... No HDMI. Ah, filho. Agora está-me a falar de coisas difíceis. Ah, pronto. É assim. Não sabe o que é que é um HDMI. Não se falassem muita física agora. É importante lembrar que temos um giveaway. Para tudo. Parou. Temos coisas para oferecer. Estás a ver? Da Prozis. Então. Porque temos aqui uma boa... Um pozinho da Pancake. Não é que é só pôr um pozinho. Um pozinho da Pancake? Sim. Para fazeres panqueques. Panquecas. Tens suplementos. Certo. Tens ali um instant out. Ok. Uns Big Shot. Olha que bonito. Olha, eu já provei este Big Shot que é para te dar pica. Para fazeres workout. Olha, eu aconselho a panqueca é bem feita. A panqueca é muito boa. O Big Shot também é bom. Então o que é que temos que fazer, Maria? Então, basicamente, tens que seguir o Maluco Beleza, tens que seguir a Prozis, identificar três amigos e mais nada. E se eu não tiver amigos? Bom, arranjas. Então, eu sou muito feliz. Tu próprio falaste da importância da amizade. Não, mas de vez em quando eu sou identificada em coisas que eu me sinto com pessoas que não faço ideia de quem sejam. Eu adorava que as pessoas se lembrassem de mim. Então. Assim, por exemplo, quando têm muito dinheiro na conta, da mesma forma que se lembram de mim, pós-guivarões. Pós-guivarões. Ah, se este dinheiro é que é. Totalmente. Olha, concordo contigo. Portanto, é muito fácil e esta quarta-feira, a próxima quarta-feira, vamos fazer o sorteio então para perceber quem é que vai ganhar este maravilhoso kit Prozis. Sim, sim, sim. Voltamos amanhã em sexta-feira. É para esta semana. Começámos tarde. Mas vamos acabar em grande. Sempre a viar. Hoje, amanhã e depois. Sim. Sempre a viar, se és tu. Sempre a viar. Joana, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Maria, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. No parecer do costume, Marco. Muito obrigado. Grande Marco. Voltamos na próxima quinta. E um abraço. Um abraço também ao Cabinha HDMI. Ao Cabinha HDMI. Já com uma boa internet. Que nos proporcionou. Já estamos com a internet como deve ser? Não, não. Mas amanhã vai melhorar. Amanhã vai melhorar. Ô Marco, nem que fiques aqui a noite toda, mas vais ter que falar com a internet e convencer Amanhã está a funcionar. Está bem, malta. Tchau, malta. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, beleza, beleza. Tchau.